Boa noite, me chamo Leon Vinícius, atualmente afiliado ao Laboratório de Pesquisa Operacional da UFPA, onde eu desenvolvo pesquisas na área de inteligência artificial, machine learning e desenvolvimento de jogos de unit 2D. E hoje eu vou explicar um pouco mais sobre o LATEX, que é uma ferramenta de composição de alta qualidade para a produção de diversos documentos, como vocês podem ver no título. O LATEX é uma ferramenta que ajuda muito a nós pesquisadores, a pessoas interessadas na produção de artigos e qualquer documento, porque é uma ferramenta fácil de uso e com ela você consegue uma produção mais técnica e com mais desempenho. Bom, primeiro eu preciso motivar vocês sobre o que é o LATEX e por que a maioria das revistas, a maioria dos periódicos ou congressos, eles incentivam a utilizar o LATEX. Bom, primeiro o LATEX. O que é o LATEX, que é a grande questão? O LATEX é nada mais ou menos que o sistema de composição de alta qualidade, que inclui funcionalidades destinadas a produções de documentos, técnicas científicas. É um padrão de escrita de artigos científicos e é livre para qualquer usuário. Então, a gente pode se perguntar, é um programa? É uma linguagem, um pacote? Para quem não sabe o programa, é qualquer instrução que você dá ao computador. Linguagem também é um tipo de instrução ao computador. A gente pode dizer que LATEX é tudo isso, porque LATEX é nada mais ou menos que uma linguagem que você utiliza para a criação de documentos. Ele foi criado a partir do TEX, é como se fosse um apoiado mais geral do LATEX. Mas o LATEX, inclusive, é considerado uma linguagem mais simplificada do TEX, que foi criada por Donald Knot. No mundo hoje em dia, a gente tem diversas linguagens de programação, que não é o caso do LATEX, mas só para motivar vocês por que deveríamos usar o LATEX. Mas no mundo hoje em dia, a gente tem diversas linguagens de programação. E para cada linguagem, a gente tem um objetivo. Por exemplo, na área de inteligência artificial, a gente usa muito Python, que é essa linguagem que está com uma símbolo de cobrinha aqui, azul e amarela. É uma linguagem mais alto nível, que a gente utiliza para programar máquinas inteligentes, fazer modelos de predição, que são assuntos mais técnicos. Enfim, a gente usa muito na área de inteligência artificial, que é uma área mais aprimorada. Tem PHP também, que é na área de desenvolvimento web, JavaScript, Java, que já é para programação mobile, programação de aplicativos, celulares, etc. E o C, que é o mais geral. O que eu quero que vocês percebam é que para cada linguagem de programação, tem um objetivo. Por exemplo, como eu já disse, Python é linguagem de inteligência artificial, nós temos HTML, que é uma pseudo-linguagem para a criação de websites. E o mesmo se aplica ao lápis. Só que eu preciso explicar para vocês o que é linguagem de marcação. Linguagem de marcação é o conjunto de códigos empregados a dados, a textos, com a finalidade de adicionar informações específicas a esse dado ou texto. Simplificando para vocês, linguagem de marcação é toda aquela linguagem que busca simbolizar para a máquina interpretar um código humano. Então, é um pouco abstrato, eu vou mostrar um pouco mais no próximo slide o que seria uma linguagem de programação, linguagem de marcação. Mas nós temos o HTML, o XHTML e o CGML. O que acontece, o lápis não é considerado uma linguagem de programação, que é aquelas que eu já havia comentado, como Python, Java, ele é uma linguagem de marcação, que é considerada uma pseudo-linguagem. Então, é errado a gente falar que lápis é uma linguagem de programação, é uma pseudo-linguagem. Aqui são códigos de HTML, que são linguagens de marcação. Como vocês podem ver, a gente tem diversas tags, eles não são códigos complicados. Cada parâmetro aí tem um significado, cada letrinha tem um significado. Eu não sei se você tem alguma prática de programação, mas digamos que esses tipos de código aqui são os códigos mais simples que você vai poder ver dentro da linguagem, dessa área de linguagem de programação. Esse é um exemplo de HTML, a gente vai ver em decorrer do curso. Que o lápis, ele é um pouco parecido com isso, só que bem mais significado, mas é basicamente esse tipo de sintaxe. Tá, e agora a gente chega, o que é lápis, né? Látis é uma linguagem de marcação de texto. Isso é, uma sintaxe na qual você escreve texto já com a indicação de layout, como deve aparecer na página final. É uma linguagem excelente para textos acadêmicos e artigos em geral, mas também pode ser usada em uma grande gama de funções e construção de currículas de partituras. Esse curso te vai focar principalmente na escritura de artigos científicos, mas o lápis é muito mais abrangente que isso. Como eu já disse, é uma introdução. Com o lápis você consegue criar PowerPoint, nossos artigos acadêmicos e diversos outros tipos de documentos, como relatórios, manuscritos, qualquer tipo de documento você consegue criar com o lápis. E melhor, de forma fácil, né? Esse aqui é o link da documentação, aqui embaixo, a documentação do lápis, vocês podem dar uma olhada depois. E vamos lá. Tá, vou explicar um pouco mais sobre a origem do lápis, porque eu acho que é importante esse estado de onde ele veio, né? O lápis, ele é derivado do chamado Tex, que é considerado uma linguagem. Essa linguagem Tex, ela foi criada para formulações matemáticas. O que acontece? Esse Donald Canute, ele criou essa linguagem justamente para representar de forma cabível para o humano formas matemáticas. Então, ele simula uma tipografia para a produção de documentos de alta qualidade também. Só que, o que acontece? Esse Tex, ele é muito focado, quando ele foi criado, ele foi muito focado para formulação de teoremas matemáticas, formulações matemáticas complexas. Então, aqui, explicando mais para vocês, ele foi programado com uma linguagem básica, pascal e web, para produzir tipografias de textos de lógica de alta qualidade. E a produção Tex se refere à tecnologia. Aí, já o lápis, ele vem como uma sub-linguagem do Tex com objetivo específico para a produção de documentos, que já é uma área melhor do que o Tex, né? Aí, o que é tipografia, né? Tipografia é o estudo e criação e aplicação de caracteres, estilos, formatos e arranjos visuais das palavras. Os tipos conhecidos como fontes, tipos de letra, a composição visual do texto. A tipografia é tudo aquilo que você vê dentro de um texto. É o formato da letra, é o tipo de fonte, é a composição visual que você vê no texto. Isso é tipografia. E a gente, quando trabalhamos com o lápis, nós trabalhamos diretamente com a tipografia. Qualquer documento que nós escrevemos, qualquer coisa que nós vamos escrever, a gente trabalha com a tipografia. Então, está diretamente ligada com o lápis e a composição de documentos. E aqui, explicando mais sobre a diferença do látex e do latex, né? Ou, do Tex e do Látex. Como eu já disse, Látex é uma abreviação do Tex. O Tex, ele é considerado de uma forma mais simples, feita por tipógrafos para formulações matemáticas. Já o látex, ele é focado com a escrita e produção de textos. Então, a gente tem uma diferença aí das formulações. A gente tem uma diferença aí de produção. O látex, ele incorpora funções para a organização de pacotes e textos. Ou seja, o látex que você consegue organizar os textos de forma mais simples, você consegue organizar a escrita a fonte de forma mais simples. E ele também facilita a criação de tópicos, figuras, cores, caracteres e padrões de escrita. Quando a gente, por exemplo, quando a gente usa o Word, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante, a gente tem algumas dificuldades no sentido de métricas, em questão de colocar tópicos em documentos, figuras, entendeu? É uma forma mais simples, mas nós temos diversas diversidades quando nós construímos um documento dentro do Word. Já quando a gente utiliza o látex, ele coloca as coisas todo automáticas com as margens certas, tá? Tá, aí aqui eu já explico mais sobre por que você utiliza látex e motivar vocês a utilizar esse ferramenta, tá? Então, primeiro eu preciso explicar o que seria o IC, o quê? Que seria a abreviação para o que você vê, é o que você tem, digamos assim. Existem dois programas na atualidade que utilizam muito esse sistema, o IC e o IC, o IC, o IC, o IC, que é o Microsoft Word e o Libreworks. Bom, e o que é esse embaralhado de letra, né? Bom, o IC e o IC é como o Microsoft Word trabalha, ou seja, o que você escreve, o que você vê, é o que você tem. Você escreve o texto lá e é aquilo que ele reproduz. É diferente do látex. Eu vou explicar mais sobre isso depois. O que vocês têm que entender é que o sistema, o IC e o IC, ele tem suas desvantagens em relação ao látex, tá? São menos adequados para o acadêmico. As revistas de hoje em dia, os periódicos acadêmicos, eles influenciam nós, qualquer tipo de produção de documentos, a utilizar o látex, porque você tem mais controle das suas escrituras, você tem uma adequação das marchas, você consegue facilitar o seu trabalho. E eu vou provar isso depois com gráfico, tá? Látex é uma lógica de algoritmo para design. Não se assustem agora falando sobre algoritmo, sobre programação, porque o látex, ele é muito simples. É muito simples. E tipo assim, com uma semana, duas semanas, você consegue se familiarizar com a linguagem. Porque realmente é muito simples. É uma lógica muito fácil de você dominar e aprender. E da feita que você aprende, se torna um vício. Você consegue produzir documentos de forma muito mais rápida. Você consegue produzir qualquer tipo de documento de forma rápida, sem utilizar o Word. Seria um processo mais demorado, porque você tem que formatar tudo no Word. O látex não. O látex não. Vem tudo já pré-programado, tudo pronto para você só alterar as coisas. E é por isso que ele é muito utilizado no meio acadêmico. No meio acadêmico, muitas pessoas, muitos laboratórios estão preocupados com quantidade. Então, quanto mais artigos você produzir, melhor para você. Porque aí você tem um peso melhor no mercado de trabalho. Você tem o conhecimento melhor. Entende? E aqui são chique imagens dos sistemas de arquivos. O WRC, o WRC, o WRC, o WRC, o WRC, o WRC, o Word, a planilha da Excel, o PowerPoint. E aqui, base de dados, né? Mas aqui vocês vão fazer essa só o Word, o PowerPoint e esse aqui para fazer slides, né? Tá. Produção de documentos. Quando a gente vai produzir documentos, somente eu e acho que a maioria começaram com a produção no Word. Porque é mais simples, é mais fácil, é mais prático. Porém, você tem limitações. Tudo que é mais simples, mais prático, no mundo da computação, você tem limitações, tá? Então, por exemplo, quando você vai criar um documento de qualquer Word, você vai ter mais dificuldade em alinhar as imagens, você vai ter dificuldade em centralizar as imagens, você vai ter dificuldade em colocar as referências, porque é tudo manual. É mais fácil, é mais rápido. E como eu já disse, o que você vê é o que você tem. E, às vezes, você vai ter dificuldades em, por exemplo, colocar uma referência, você tem que formatar as fontes, você tem que adequar as margens, as margens do que você quer, você tem que se adequar à tipografia. E isso demanda muito tempo no Word, porque isso é feito de forma manual. Entendeu? Muita gente perde mais tempo fazendo formatações de documentos do que escrevendo. E isso não acontece no lápis, porque você consegue fazer documentos de forma rápida. Você não precisa se preocupar com fontes, você não precisa se preocupar com referências. Mas você só precisa ter o básico da lógica de programação para conseguir efetuar a produção de documento qualquer. Na produção de documento, a gente tem três etapas, basicamente. Seria a escrita do texto, que é a parte, inclusive, mais difícil. Processamento da tipografia adequada, e é aí que você perde muito tempo quando você utiliza o Word. e a visualização do documento, né? No lápis, você consegue fazer as três etapas. Você consegue escrever, você consegue fazer o processamento da tipografia adequada, e você consegue fazer a visualização. Já no Word, você consegue fazer apenas a escrita do texto e a visualização. O processamento da tipografia adequada, você consegue fazer com muita dificuldade. Você não consegue ter o controle do que está lá. Às vezes, não é preciso, entende? E ficar se adequando as barras de qualquer tipo de documento é chato, é demoroso, é trabalhoso. E é por isso que muitos pesquisadores preferem utilizar o lápis desse quesito. Aqui tem o gráfico. O gráfico, como vocês podem ver, a curva do lápis é muito mais ideal. Isso porque, com o lápis, você consegue obter maior complexidade do documento, maior profissionalismo de documento, com o menor estresse e o menor tempo de construção. Como vocês podem ver, a curva do MS Word, que é o Microsoft Word, ele tem uma curva mais acentuada. Isso significa que, pelo gráfico, ele tem uma demanda maior de tempo de construção, e ele tem uma complexidade melhor, ou menor, com o lado que você consegue criar documentos mais complexos, mais técnicos, mais profissionais, enquanto que no Word você não tem todo esse controle. Você tem um tempo de construção melhor, como eu já disse. Você passa mais tempo fazendo formatações no documento do que escrevendo, e você tem uma dificuldade maior na produção desses documentos. Aqui só diferencia o Word e o Lattes, né? O Word é prático, é fácil, é simples, ele não existe tanto no usuário, qualquer pessoa consegue usar o Microsoft Word, ele é pago, isso já é uma desvantagem, enquanto a gente utiliza o Lattes, porque ele é o software livre, então qualquer pessoa pode usar. Ele trava e consuma muita RAM, lidar com formatações é trabalhoso, lidar com fórmulas, equações, referências, teoremas, imagens, gráficos, é muito custoso dentro do Word, você precisa ter o domínio da ferramenta, você precisa conhecer, de fato, para poder indexar uma equação, colocar uma fórmula, entende? E isso pode ser trabalhoso, pode ser custoso. Já no Lattes, não. Você tem diversas vantagens em relação ao Microsoft Word, em relação a esses tipos de documentos em que você é limitado a diversas configurações. Então, o Lattes, ele é grátis, ele é leve, você tem estabilidade a referenciar artigos, referenciar autores, você tem mais estabilidade em equações, teoremas, tanto é que vem tudo pronto. Ele é portátil e está em uma vantagem muito grande, porque com o Lattes você consegue armazenar seus dados na língua. Ou seja, você faz o login da plataforma, que você vai utilizar o Lattes, e você consegue colocar seu artigo lá, e ele vai atualizando em tempo real. E de qualquer máquina, até o seu celular, você consegue acessar seu documento. Diferente do Word, ele vai estar indexado numa máquina só, porque ele não é armazenado na nuvem. No Lattes, não. Você consegue fazer atualizações em tempo real, você consegue, inclusive, compartilhar o documento com outras pessoas, ele é salvo na nuvem, então, por isso, ele tem mais segurança. No Lattes, as formatações são automáticas também, ou seja, você não vai se preocupar com formatações no seu artigo. Ele é fácil de escrever, vocês vão ver que, apesar de apresentar um pouco de lógica de programação, vocês vão ver, conhecer alguns comandos, mas ele é bem fácil de escrever. Assim, como eu já disse, com uma semana, com uma semana, você consegue entender a essência da lógica, você consegue se adequar. E no momento que você se adequa, já fica muito fácil, muito prático. E um ponto fraco é que, para as pessoas que não estão acostumadas com essa área computacional, para as pessoas que não estão acostumadas com esse ambiente de lógica, de algoritmo, vai ser um pouco mais custoso, vai ser um pouco mais difícil, mas, como eu já disse, não é possível. E você consegue aprender ele de forma fácil e rápida. A partir de alguns cursos, vocês vão encontrar, fora esse, vocês vão encontrar muito material de Lattes na internet, eu vou passar para vocês, para vocês forem se aprofundando. Tá, agora que eu já dei, vou te ver em vocês, já dei todo esse papelão geral do que é o Lattes, a gente vai começar, eu vou começar a explicar para vocês como é que funciona o Lattes, tá? Como é que se produz o documento Lattes, que lógica tem o Lattes, como é que você vai colocando a tipografia, como é que você vai fazendo as formatações, como é que você vai escrever o documento em Lattes. Essas perguntas aqui, que fonte eu uso, como escrever, quais formatações, você consegue fazer de forma muito rápida com o Lattes. e a proposta principal é que depois de um tempo de treinamento com essa ferramenta, o Lattes, você consegue utilizar de forma natural e automática. O Lattes, ele tem diversos mecanismos para você usar ele, ou melhor, diversas plataformas das quais você utiliza o Lattes. Entre elas, e inclusive a mais famosa, é o Overleaf, que eu vou apresentar agora para vocês, para vocês conhecerem a plataforma, que inclusive é a que eu vou usar aqui para o curso. Essa aqui é a plataforma do Overleaf, tá? Aqui são alguns dos artigos que eu estou dentro, que eu estou produzindo, junto com algumas outras pessoas. Mas a página inicial do Overleaf, deixa eu só sair da minha conta aqui. Ele é equivalente ao Taxi Studio? Não entendi. Ele é equivalente ao Taxi Studio? O Overleaf? É, sim, sim. É que você consegue fazer quase as mesmas coisas. Tá ok. Entendeu? Mas eu uso o Overleaf. É uma questão pessoal, mas é quase a mesma coisa. Entendeu? Ok. Obrigado. A plataforma é diferente, claro. Mas a ideia é a mesma. Tá. Aí aqui, você tem a página inicial do Overleaf, depois que você faz o login, você vai ter essa tela aqui. O login é bem fácil, você coloca os seus dados, como qualquer cadastro, hoje em dia, né? E ele vai abrir essa página, só que não vai ter nenhum artigo aqui. não vai ter nenhum documento, você vai criar. Você vai criar um documento aqui, New Project. Quando você vai criar um documento, o documento no Overleaf é chamado de Project, tá? Então, você vai criar New Project, e você vai... ou você pode fazer o Project New Project, ou você pode importar, ou você pode pegar um exemplo qualquer. Eu vou aqui nos templates. Como eu já disse, no Overleaf já vem quase tudo pronto. Então, você vai... O que funciona é da seguinte forma. você vai entrar no Overleaf e você vai pegar um template do que você quer fazer. Então, por exemplo aqui, Jornal Acadêmico. Então, aqui tem vários templates de jornais acadêmicos, de revistas renovadas, entendeu? Você pode usar qualquer uma que vai aparecer aqui. E se não aparecer, a maioria das revistas, elas disponibilizam o látex, o projeto de látex, da própria revista, dentro do Guia do Autor, tá? Então, aqui tem números. Cada um desses templates aqui são de cada uma das revistas existentes do mundo atual, tá? Eu vou pegar qualquer uma aqui. Por exemplo, uma mais bonitinha. Vou pegar esse aqui. E depois que você clica no template, a gente pode visualizar o PDF, visualizar o código fonte, que não é interessante pra gente. O mais da gente aqui é que a gente abriu o template, né? Que a gente vai conseguir editar, transformar e fazer qualquer tipo de coisa. Ele vai abrir. Essa aqui é a cara do projeto, tá? Deixa eu só compilar aqui. Deixa eu só explicar pra vocês. Em linguagem de programação, nós temos o código, que é esse, que tá aqui. Tudo que tem barra, tudo que tiver barra assim, é código, tá? Então, tudo que você tá vendo barra na frente, é código. Essas coisas que estão comentadas aqui, por exemplo, que tá a porcentagem e o comentário, eles não são compilados. Ou seja, eles, pro computador, eles não, essas coisas não existem, entendeu? só é pra você se referenciar no meio do código. Então, muitas pessoas fazem isso pra você só entender o que tá escrito ou explicar alguma coisa, entendeu? Porque às vezes só o código fica muito abstrato. Eu não vou entrar em detalhes agora, eu vou primeiro explicar pra vocês o que significa cada uma dessas coisas. E depois eu volto pra cá. Olha, isso aqui é só pra mostrar pra vocês como é a cara de primeira do Overleaf pra você produzir documento. Você faz, você faz as alterações aqui nessa outra página, na página da esquerda, você faz alterações aqui. E aqui ele compila as coisas. Por exemplo, só pra mostrar pra vocês, eu vou alterar o título aqui, esse comando barra title e abre aspas e fecha artes, ele define o título do texto. Se eu alterar aqui, por exemplo, colocar, sei lá, de curso de látex. na hora que eu compilar aqui, que eu carregar de novo, ele vai fazer automaticamente as alterações. Vou esperar um pouco. E isso vale pra tudo, tá? Pra tudo. Se você quiser alterar os autores, se você quiser alterar os índices, se você quiser alterar o resumo, o abstract, a introdução, tudo é feito de forma automática. É por isso que é muito estilizado. aqui, ele já alterou o meu curso de látex. Entendeu? Vocês podem ver muito prático, muito rápido e fácil. Vou continuar aqui a apresentação da proposta. Então, durante o curso todo, a gente vai trabalhar com essa plataforma Ovelife, que é uma plataforma criada sobretudo para a criação de documentos em formato látex. E aqui é a proposta do látex. Quando você vai fazer documentos em Word, em sistemas, por exemplo, Word, como já falei, PowerPoint e qualquer outro documento desses mais conhecidos, você escreve o texto e você não dá nenhum parâmetro pré-definido. Você só escreve e o que você escreve é aquilo que você tem. Você programa aquilo tudo manual. O látex não funciona assim. No látex, você primeiro prepara o ambiente para poder depois escrever o texto. Na área da computação, na área de linguagens, a gente costuma, nós programadores, a preparar o ambiente e informar a máquina do que vem para o compilador. O que a gente vai fazer para depois a gente começar a meter a mala massa mesmo. e assim que funciona o látex. Ou seja, quando nós falamos de tipografia, nós falamos, como já disse, de fonte, de cores, de padrões, de margem, enfim, de formatações. E no látex, você consegue pré-definir as informações, as formatações do documento antes de começar o documento. a partir disso, você prepara o ambiente para a máquina entender o que ela vai fazer para depois ela compilar o documento e escrever. Entendeu? Então, o documento, ele é separado, quando eu falo documento, eu falo do código fonte, aquilo que vocês viram na parte direita, lá no verlife, é dividido em duas partes, o preâmbulo e o documento. Esse preâmbulo é justamente onde é guardado aquelas informações que eu já disse de tipografia, ou seja, como o texto vai se apresentar visualmente. Entendeu? Então, você tem declarações globais, como, por exemplo, o tipo de fonte que você vai utilizar no documento inteiro e se você quiser usar o tipo de fonte, você vai declarar nesse preâmbulo o tipo de tipografia, o tipo de margem que você vai utilizar, todo documento ele tem margens e também você vai fazer a instalação de pacotes como, por exemplo, o pacote de imagem que você vai utilizar no decorrer do documento, pacote de gráficos, se você quiser indexar algum link que você vai fazer por lá, entendeu? Então, você meio que prepara o ambiente, você prepara a máquina, você diz com o compilador, olha, eu vou fazer tal coisa a partir de agora para ele poder preparar o ambiente e você começar a produzir documentos. Então, é como se fosse uma parte tradutória que vai explicar o propósito do documento. Isso é o preâmbulo. que é justamente toda essa parte aqui de cima do ver livre. Essa parte aqui, eu estou... Tudo isso aqui é o preâmbulo. Tudo isso aqui. Passou daqui para o título, já começou a ser o documento. Tudo isso aqui é o preâmbulo. Ele está definindo as configurações do lápis, do documento. Então, por exemplo, aqui, nome do jornal, texto livre, tipo de documento, português, texto livre, entendeu? Aqui são algumas das margens. Então, vocês conseguem ver que a gente primeiro prepara o ambiente, né? E depois, você consegue, você começa a produzir o documento de fato. Aí, você vai escrever, você vai colocar abstate, introdução, livro, você vai fazer o desenvolvimento da sua proposta, você vai adicionar tudo aquilo que é conteúdo, tudo aquilo que você vai visualizar, tá? Então, por exemplo, aqui, o exemplo de preâmbulo, que é semelhante àquele que eu mostrei no início aqui. Então, na primeira linha aqui, antes de comentar sobre esse código, eu preciso falar que todo o código em látex, ele vai ser, todo o código que vai ser interpretado pelo compilador, ele vai ter uma barra na frente. Então, por exemplo, esse barra do documento é o código que vai ser compilado pelo compilador. Então, quando você dá essa barra, você informa para o compilador, olha, isso aqui é o código que você vai interpretar. Então, por exemplo, barra do documento class, aí está review, que é revisão na revista Eusebio, tá? Então, você informa o tipo de documento, que é uma revisão, é o artigo de revisão da Eusebio, que é esse código aí que exemplifica isso. Então, a partir dessa linha de código, ele já vai formatar todo o artigo para você. E logo na linha 3, você tem os pacotes que são instalados, como esses dois, Nilemon e HyperF, que são pacotes de tipografia. Eu não vou entrar em detalhes em cada um desse, porque vocês não precisam saber e eu vou explicar depois para vocês que vocês não precisam saber. Quando vocês forem fazer documentos, vocês vão pegar tudo isso pronto. Então, vocês não precisam entrar nesse método de saber o que é cada coisinha, entendeu? Mas esse pacote aí, ele só está explicando o tipo de tipografia que você vai utilizar dentro do documento. O Use Package, logo abaixo, na linha 4, ele explica a cor do documento. Aí, aqui no módulo, Line Numbers, ele define que cada linha vai ter denomeração. E a linha 6 e a linha 7 são pacotes também que você instala de forma padrão a esse template específico. Então, aqui, barra Journal, seria o jornal que a gente nesse documento e o barra Bibliograph Style. Então, isso aqui tudo é o preâmbulo, é a preparação do ambiente. É aquilo que você fala, olha, compilador, o que eu vou produzir a partir de agora vai ser em cima disso. Entende? Então, você vai preparar o ambiente a partir disso. Aqui tem um outro exemplo, aqui já é do I3E, que é uma outra, é o preâmbulo do I3E, que já é uma outra revista. É uma conferência do I3E, que vocês podem ver aqui. E a partir dessa linha de código, ele formata todo o documento a partir do que a I3E, do que essa revista propõe como padrão para o documento. Então, como vocês podem ver, é de forma automática, é de forma muito mais fácil do que você pegar, abrir o Word e formatar certinho as coisas. Porque, acredite ou não, fazer uma linha, um corrimão, um rótulo no Word pode ser um pouco mais complicado. Aqui você pega tudo pronto, tudo é automático. Você só precisa saber um pouco de código. Bem básico. E hoje, e hoje em dia, na área acadêmica, na área científica, é requisito livre você saber um pouco de código, porque a partir, a programação é quase tudo hoje em dia, né? Então, aqui nas linhas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você faz, você faz uso de pacotes externos ao látex. Então, por exemplo, do Use Package na linha 4, esse UTF-8 é o título de hipografia que você vai utilizar também, esse Use Package de CIT, ele já é uma ferramenta para citação, esse Use Package que é na linha 6, a UBS Match, são bibliotecas que você utiliza para fórmulas de matemáticas, entende? E, por exemplo, a linha 8 também, Graphics X, ele é utilizado para importar gráficos dentro do artigo, então, quando você importar, ele vai usar esse pacote como padrão para poder deixar do jeito que você quer e do jeito que a revista impõe que é certo para ela, entendeu? X cola, já falei, e logo depois você tem uma função, eu não vou entrar nesse débito aqui porque não é interessante agora, tá? Como eu disse, vocês vão pegar tudo isso pronto, então, não cabe para vocês explicar o que serve cada linha de código, entendeu? Até porque você não vai mexer muito nisso. Aqui, outro exemplo também, a mesma coisa quase, só que, pode falar. o fato desses pacotes não serem carregados automaticamente, está relacionado a algo de performance assim, do software? Algo nesse sentido? Pode repetir? O fato desses pacotes que tu citaste antes não serem carregados automaticamente, precisar de um comando para carregar eles, tem alguma coisa a ver com a performance assim do programa? Não, 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 não tem nada a ver, é porque, tipo, na linguagem Lápis e no Overleaf você já tem indexada esses pacotes, entendeu? Então, na plataforma você já tem isso tudo pronto, você só explica para o código que você vai pegar esse pacote a partir desses comandos, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, já está tudo pré-pronto e você informa para o compilador, olha, eu vou usar esse pacote para fazer esse documento em específico, porque ele precisa saber, porque tem muitos, entendeu? Tem milhares de pacotes. Então, você vai ser especificado. Entende? Entendi. Obrigado. Aqui é outro exemplo de pêndulo, né? E aqui já é o documento. Aqui é um exemplo de documento bem simples, bem fácil, onde a gente coloca o barra title, que seria lá a próxima ferramenta de descrição de documentos. Aí, como eu já expliquei anteriormente lá, ele muda automaticamente lá no documento. O autor que você especificou com essa linha de comando, que é o barra autor, a data do artigo, barra dentro, como vocês podem ver, é uma linguagem bem simples. É só você saber o básico de inglês. Barra title, barra autor, barra dentro, né? E aí, por exemplo, quando você começar o documento, você dá o barra begin, que é começar em inglês, você coloca o documento, que é para informar o compilador que você vai começar o documento agora. A partir disso, você já saiu do preâmbulo do texto, você está indo para o documento, tá? Aí você tem, para cada sessão que você for colocar dentro do documento, você vai colocar barra section. Se for uma subseção, é sub, sub, section, entendeu? Sub, 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 section, vai embora, entendeu? Então, é bem simples, é fácil, não é difícil, é só você saber um pouco do básico, entendeu? Então aqui, isso, vocês podem ver, é um documento bem simples, eu vou mostrar aqui agora, o que foi criado, então, com o padrão SBC, que é o que está definido como padrão aqui, nesse preâmbulo aqui, SBC template, com tamanho de fonte 12, tipo artigo, ele carregou o gráfico de imagem, o gráfico X, e a tipografia UTF-8. E junto com esse comando aqui, que é um documento, a gente tem isso aqui, então, o title, o lápis, o referimento para que esses documentos, o nome, a data, a introdução, o conteúdo, a sessão do conteúdo, a sessão do conteúdo, tudo que está escrito aqui, só que em forma de código. Tá, é aqui, a gente pode ver na prática como é que funciona, tá? Isso aí, é um preâmbulo, que eu expliquei para vocês, o espaço do ver nível em que você coloca os pacotes para poder começar o documento, só que de uma forma mais complexa, isso é um documento mais complexo, tá? Como eu disse, vocês não vão precisar entrar muito nesse método, porque quando você pega o template, dificilmente você mexe no preâmbulo, porque o preâmbulo é aquilo que define como o documento vai ser no decorrer de todo ele, entendeu? então você não vai precisar mexer nessas configurações, até porque se você mexer, você muda, eu acho que quando você pega o documento, a intenção não é mudar, é só alterar as coisas. Então aqui, você tem o documento classic, como eu já expliquei, ele define como vai ser, como você vai se comportar o artigo, como vocês podem ver, ele diz aqui que a fonte é 12, então está aqui 12pt, ele diz que é para folha de papel A4, e ele diz que é o tipo livro, então aqui ele já dá o início do que vai ser escrito posteriormente. E essas próximas linhas aqui são todos pacotes escritos, tá? Então, todos os pacotes que ele importou para poder começar o documento, começar a escrita. Então, você tem nomes de elementos em português, esse pacote faz isso, você pode ver usePact Brazilian, ele importa todos os elementos de português, usePact UTF-8, que é a criação de escala de acentos, a tipografia do artigo, usePact T1, que diz respeito à inscrição com acentos, entendeu? Então, isso aqui como vocês podem ver é toda a configuração geral do documento, global. Aqui tem outros tipos de pacotes que ele vai utilizar. Aqui é muito interessante, usePact, e ele vai usar top 3 centímetros, que seria o out do documento, a parte de cima do documento, left 3 centímetros, que seria a parte direita do documento, volta, que seria a parte de baixo, que seria 2 centímetros, e right, que seria a parte esquerda, que seria 2 centímetros. Então, como vocês podem ver, essa parte aí, ele define as margens do documento, que inclusive é as margens das padrões da BNT. Muita gente hoje em dia, não na área de publicação, mas, por exemplo, em outras áreas exatas, e até humanos, eles utilizam a forma BNT, que é a forma global de produção de documentos. E fazer isso no Word, essas margens, formatar tudo isso e torna muito chato. Entendeu? E aqui você consegue fazer com apenas uma linha de código. Você consegue fazer isso de forma melhor, de forma pronta, entendeu? Porque isso aí você não vai programar, você vai pegar pronto, entendeu? Então aqui na Use Package você tem identação no primeiro parágrafo, aqui ele só define que toda primeira linha de primeiro parágrafo vai ter uma identação. Identação é aquele espaço, aquela margem que a gente dá, né? Use Package, aqui os pacotes matemáticos, Use Package Graph, que seria para inserir gráfico, que também serve para imagens, tá? Use Package Color, que seria para mudar a cor de qualquer símbolo, qualquer palavra, qualquer referência. E aqui Use Package Set Space, que seria o pacote para ajustar os espaçamentos como simples ou duplo, tá? Use Package Rep, que seria nítas dentro do artigo, tá? Com esse pacote você consegue organizar os nítas, os nítas conseguem organizar os índices de forma automática. Então você vai colocar o nítas do documento, ele vai organizar tudo bonitinho, você vai colocar o rosa, ele vai organizar tudo bonitinho lá embaixo da forma que o template, que o linha de código do documento class impõe e é certo. Tá? E aqui na próxima linha você tem barra IpSetup, que seria a cor dos nítas, ou seja, qual cor cada nítas vai se comportar no decorrer do texto. E aqui esses outros comandos, provid comandos, não vai entrar em muitos detalhes, mas eles também, eles, de respeito à configuração do artigo, daquela parte do preâmbulo. Aqui é um outro exemplo também. Estou mostrando para vocês e se familiarizando com a linguagem, com a sintaxe do látex, tá? Então aqui, essa primeira parte, você tem aqui o preâmbulo, né? Você tem o document class, que dá as configurações globais do documento. Você tem o Easy Package Brasil, que informa que os nomes dos anamentos vão ser em português. E aqui você termina o preâmbulo. Eles só utilizam essas duas gírias de código para informar como vai se comportar o documento. Entendeu? E fique com uma cara boa. Vocês vão ver a compilação no próximo slide. Aqui o barra Begin documento, que seria para começar o documento, ou seja, a partir dessa gíria de código, o compilador entende que aqui vai começar o documento e ele só vai terminar com o esse documento, que seria uma última linha de código, que não está aqui, mas eu vou mostrar para vocês depois. Mas aqui ele começa o documento. Então a partir daqui o compilador entende que tudo isso ele vai reproduzir a partir dos parâmetros que foram dados no preâmbulo. Então aqui o barra title, que define o título do artigo, barra autor, que define o autor do artigo, aqui você pode colocar vários ou um, depende da sua produção. A data, você vai colocar e aqui você tem o capítulo, esse barra chapter significa o capítulo. Como esse é o livro, como está aqui definido aqui em cima, book, ele não tem tópicos, ele tem capítulos. Então você tem o capítulo de introdução e aqui o barra label ele é usado aqui justamente para nobear o capítulo de introdução. para que o texto corrido para fazer uma referência cruzada você consegue indexar a introdução. Por exemplo, conforme a introdução já dita, você coloca a referência da introdução a partir desse comando que está no label aqui. Então ele serve, esse label serve justamente para informar da UID da introdução. Então você consegue resgatar essa introdução em qualquer parte do seu texto como referência. Então a partir do chapter de introdução que seria o início do capítulo de introdução ele tem aqui o documento, o conteúdo. E aqui eu estou no conteúdo escrito, isso aqui tudo vai ser compilado de forma padrão de forma como a gente está visualizando aqui. E aqui tem um parâmetro legal que seria o barra site. Esse barra site ele serve para referenciar para referenciar algo no texto. Então você está referindo esse grey asem alguma coisa no texto. como já diz barra site então citar você cita alguma coisa no texto. Então você tem a próxima seção aqui que seria funções clássicas desse desse tipo de função grey de equilíbrio aqui. Você também define o label para ela que seria a clássica e aqui você tem o conteúdo. Aí você tem formal integration function e solução after aí por exemplo esse barra text it ele é o comando que informa para o compilador que tudo que está dentro das aspas vai ser escrito de forma itálica. Para que ele sabe itálica é aquela letra meio estiada meio jogada né. Então quando o compilador ele for produzir isso aqui ele vai entender que essa linha de código aqui tudo que está dentro desse parênteses aqui ele vai ser escrito em itálico assim como o próximo comando também os próximos aqui por exemplo tem o aqui tem o aqui então como vocês podem ver são comandos simples que você consegue dar a partir de um barra alguma coisa você consegue definir um parâmetro ou definir alguma coisa que vai ser útil para você dentro do artigo você consegue definir uma função entendeu e prosseguindo aqui barra sessão também seria uma outra sessão do artigo você também dá barra lembro quântica e aqui o conteúdo e aqui de novo barra sessão que é para citar alguma coisa esse exemplo aqui eu peguei de um livro grande então por exemplo esse sessão ele não está nessa página aqui mas o autor que fez esse documento ele em alguma hora em algum momento no texto ele colocou o barra lembro em alguma 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 imagem alguma coisa que tem esse ID aqui entendeu então ele consegue referenciar isso e aqui tem o capítulo o próximo capítulo que seria a sessão a sessão a cadena alimentar não integrante e assim por diante então vocês podem ver que a sintaxe ela é bem bem limpa você não tem muita complicação entendendo que está sendo escrito até porque é uma precisa da linguagem então é praticamente tudo inglês você precisa saber só o básico de inglês e não esquecer de dar o barra e aprender as aspas também mas é bem fácil aqui está a compilação do que a gente fez aqui seria esse documento aqui que está um pouco difícil de ver porque essa imagem eu peguei que é essa do Overlift ficou meio ficou bem visível o que está escrito mas é a mesma coisa que está aqui a mesma coisa a gente pode ver o capítulo de introdução ele é um pouco maior porque ele é uma introdução é um capítulo então como foi definido aqui e depois vai as seções funções de guri clássicas funções de guri clântica que está aqui funções de guri clássicas funções de guri clântica e aqui o conteúdo que está escrito aqui e aqui nessas duas essas duas seções tá e aqui a gente tem uma outra imagem aqui com outro código que seria esse aqui que está escrito aqui que é ele inicia um capítulo chamado a técnica de adiculações que está depois da compilação ele se apresenta dessa forma lembrando que o preâmbulo já foi dado que seria isso aqui e depois ele abre uma seção de formalismo seção de cadeira linear integrante e subseções também e fica com essa cara aqui por exemplo a seção de formalismo 2.1 que é a seção de cadeira linear 2.2 e as próximas subseções que são que estão referentes a essa 2.2 então ele faz isso tudo de forma automática você não precisa ficar colocando 2.1 2.2 inclusive se você coloca o outro por exemplo vamos supor colocar o outro barra subsection aqui em cima ele ia compilar de forma automática você não precisaria alterar aqui colocar por exemplo tem mais um então vai ser 2.24 você teria que alterar todos não ele faz de forma automática por isso que muitas pessoas usam é por isso que eu indico vocês usarem na hora de produção de documentos tá aí eu vou agora nesse certo momento eu vou prosseguir aqui na forma prática tá eu vou começar a alterar o documento de vocês pra vocês verem como é que se apresenta documento aqui é um documento já pronto tá é um template lembrando que esses templates aqui a própria revista que nesse caso é essa aqui igual a tecnologia ela disponibiliza o látex tá e por exemplo aqui você tem o preâmbulo como já tinha dito tem todo o preâmbulo do artigo você tem o nome do jornal você tem um documento clássico que define os parâmetros globais do documento né aqui você indica o ano do documento aqui são parâmetros de margem também de data data dos documentos tá como isso aqui é o preâmbulo você não consegue ver isso aqui visivelmente aqui entendeu mas eles são padrões pré-definidos que a partir disso ele vai refatorar o documento seria tudo transcreto aqui então você não consegue ver como se fosse uma parte invisível do código ao por exemplo se você baixar o PDF você não vai conseguir ver esses parâmetros aqui entendeu mas eles são usados eles são usados para justamente definir as configurações do documento então por exemplo você tem o co-autor seria esse aqui Leandro Anaus que é justamente o que está escrito aqui aqui você tem o DOI dos dos autores aqui você tem a classe aqui o outro os dois autores aqui e assim por diante aqui o título barra title tá e como vocês podem ver tipo é bem fácil o código barra com autor barra title artigo da OI entendeu são comandos bem simples de você entender o que está escrito é é como se fosse uma pessoa de linguagem então é basicamente em inglês aí entendeu só que forma de código aí por exemplo aqui nessa parte aqui já começa a vir os autores tá já começa a aparecer os autores então aqui autor 1 ou seja ele define que o Leandro Araújo que é esse primeiro autor ele é o autor 1 ele é o autor principal e aqui ele dá o barra orcite que seria o ID do autor e aqui o e-mail ele indexa tudo de forma automática o e-mail do autor e aqui é os dois e-mails no caso desse caso ele colocou dois e-mails e quando você define esses parâmetros tudo é mudar automaticamente aqui nessa plataforma por exemplo eu vou alterar aqui vou colocar Leandro isso quando eu compilar ele vai alterar o nome aqui de forma automática alterou o nome aqui ok aí todos esses parâmetros aqui por exemplo por exemplo se você altera o nome se você altera o automática tem que alterar tudo isso aqui entendeu porque tudo isso aqui ele vai usar como referência para as informações que eu vou ter no decorrer do texto aqui tem o segundo autor e de índice 2 ele também define o nome do autor também define o nome do CIS e o e-mail e o e-mail dos dois autores e aí aqui na próxima aqui nessa linha ele já informa a afiliação do autor essa afiliação é a primeira afiliação que seria correspondente ao primeiro autor que é o meu nome Leon Vinicius então aqui nessa linha de código ele explica eu informo para o compilador que o Leon Vinicius que é esse autor que tem índice 1 ele é da Universidade Federal que também tem referência 1 entendeu então o compilador vai entender que uma coisa está ligada à outra e ele vai faltar automaticamente aqui vocês podem ver aqui eu tenho meu índice 1 e o índice 1 ele está sendo explicado aqui 1 é a Universidade Federal de São João do Rei que é que é o que está escrito aqui Universidade Federal de São João do Rei e aqui é o endereço e a mesma coisa para o outro aqui ele dá o número 2 que seria o índice e automaticamente o compilador ele se refere ele vem para esse autor que seria o índice 2 e informa que ele está na Universidade Federal do Pará a mesma coisa acontece aqui então como você pode ver o índice 2 aqui que explica aqui que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro se você fosse fazer isso no Word já dá muito mais trabalho entendeu então isso aqui é só você alterar as coisas aqui e você consegue formatar aqui ele forma a cor do artigo também da display essas coisas aqui são pacotes também que você não vê se é transesmérico aqui são todas todas essas configurações aqui só para definir por exemplo essa linha aqui entendeu essa divisão aqui as margens do artigo como vocês podem ver ele tem um espaçamento maior aqui tem um espaçamento menor aqui tem um espaçamento aqui ele tem um espaçamento entre o número do autor e o nome do artigo ele tem isso aqui entendeu isso tudo é configurado o preâmbulo aqui aqui isso aqui é tudo comentário isso aqui o compilador ele não ele não lê isso aqui isso aqui é para nós usuários para entendermos o código a gente precisa de certa forma ler isso aqui que às vezes é muito abstrato entendeu então isso aqui eu posso apagar não vai alterar em nada tudo que tiver porcentagem se tudo que tiver porcentagem o compilador ele não reproduz ele não lê quando você coloca porcentagem ele entende que isso aqui não serve a ele não cabe a ele fazer não cabe a ele interpretar e isso aqui que eu já passei para vocês é o preâmbulo isso aqui é tudo para definir como vai se comportar o artigo então por exemplo todo o artigo ele vai se comportar a partir do que está escrito aqui da liga 1 até a linha 62 tudo é definido dessa forma a partir disso a partir dessa linha de código agora aqui então já é definido o que vai ser escrito dentro do artigo e é toda essa parte daqui deixa eu só mostrar para vocês toda essa parte começa daqui daqui para baixo é todo o documento inclusive o que está escrito aqui começa aqui então como eu já comentei nas amizades anteriores o artigo ele começa o artigo não o documento de forma geral ele começa com o barra begin então com o barra begin você informa para o compilador que você está começando o documento como eu falei que eu ia mostrar quando você informa que você vai começar uma coisa para qualquer compilador e inclusive para qualquer linguagem você tem que informar onde termina isso para qualquer linguagem que eu tenho um compilador então não muda muita coisa aqui aqui você começa você dá o begin documento e aqui embaixo que quando termina o documento você dá o end documento entendeu então você informa que tudo que está escrito entre esses dois comandos é o documento é o que vai ser mostrado aqui então para toda para toda aspas que você abrir para toda congente que você abrir para cada comando que você abrir você vai ter que indicar onde começa e onde termina tem exceções por exemplo de linhas curtas de código comandos curtos que você não precisa indicar isso mas a maioria das coisas você precisa aí aqui começar barra begin abstract então ele entende que o que está escrito daqui até esse end abstract aqui vai ser o resumo do artigo que é o que está escrito aqui então ele automaticamente entende que isso é o resumo então ele escreve resumo aqui e o que está escrito dentre o begin abstract e o read abstract é o resumo e ele coloca aqui de forma automática barra keywords é para exemplificar para o compilador as palavras-chave do artigo então por exemplo se eu mudar aqui colocar sei lá látex colocar aqui o curso alterar de novo aqui deixa eu só mexer no cabo de rede aqui para a internet só voltar a conexão voltou? vocês estão conseguindo ver a tela? eu consigo tá conseguindo ver a tela? hum hum tá tá então eu vou perseguir aqui então abstract né então tudo que está escrito aqui só que tu ainda não está apresentando lá no caso ah tá tá vou apresentar pronto apareceu né apareceu né ainda não apareceu ainda não não apareceu agora apareceu apareceu então voltando aqui aqui no barra keyword você informa as palavras-chave do artigo então por exemplo aqui ele informa ele informa três palavras-chave né eu vou colocar o último aqui como é sei lá Python só um exemplo então aqui se eu compilar ele vai alterar automaticamente aqui palavra-chave esse barra sep aqui é para separar tá como já disse é bem é bem intuitivo ele separa as palavras-chave então aqui ó ele alterou aqui ó látex minicurse Python mas eu me escuro errado látex minicurse Python então você pode fazer a alteração direta aqui que ele vai compilar de forma automática tá e aqui é ele tem abstract em português abstract em inglês é justamente aqui que ele começa aqui ele termina abstract em português e aqui ele começa em inglês porque muitas revistas elas perdem essa tradução né porque essa tradução em inglês e português então aqui ele começa um outro abstract que seria em inglês então ele informa aqui ó começar em inglês começar abstract então ele informa que agora vai começar um abstract que ele vai ser em inglês da mesma forma que ele começa de 81 e 82 ele vai terminar em 91 e 92 e aqui por exemplo você tem o o o o conteúdo que tá escrito aqui as palavras-chave da mesma forma que tá escrito aqui e ele coloca aí aqui ele começa a primeira primeira sessão né que seria a introdução então ele dá barra barra section introdução então ele informa o compilador que ele vai começar a introdução e aqui depois ele dá um barra label que como já disse esse barra label ele serve pra nomear pra indexar a introdução então ele dá um barra label sec intro então essa sessão de introdução no código no compilador ela vai ser chamada de intro tá então por exemplo se eu for em outro em outra parte do texto aqui id por exemplo barra sit colocar entre aspas e pegar o id que eu passo aqui intro seria isso aqui sec intro que seria sessão de introdução né aqui no barra sit e colocar aqui quando eu copilar ele vai referenciar a introdução entendeu isso dentro do meio acadêmico no meio de produção de documentos e se chama referência cruzada você faz referências cruzadas dentro do mesmo documento vou esperar compilar aqui pra mostrar pra vocês tá muito lento pra compilar geralmente não é assim não acho que eu tô com transmissão ao vivo geralmente é bem rápido tô demorando aí ele compilou aí quando por exemplo às vezes vocês podem ficar perdido na hora de por exemplo ver o que você alterou então você clica aqui acho que você quer ver e vê aqui ele já vai pra onde tá a alteração então aqui ele referencia a introdução esse aqui é o que tá aqui certo então aqui tem o conteúdo que é o que tá escrito aqui tá e aqui ele ele só continua o documento com esses comandos aqui esses comandos aqui são também pra referenciar as as fazer referência cruzada também por exemplo esse teca organização foi algum label alguma coisa que ele escreveu aqui por baixo que ele vai referenciar aqui por exemplo se você lê no texto a aí dá barra c ref aí se você for pra cá pro compilador é sessão 4 entendeu que seria ele tem esse d aqui então ele referencia aqui e assim por diante tudo isso aqui são referências cruzadas que você faz do texto c ref entendeu e alguns em alguns outros templates você vai encontrar da forma que eu fiz que é barra barra c barra c entendeu mas vai depender do template você vai ver isso quando você for produzir documento você vai ver isso mas geralmente é barra c mas também tem barra c ref também tem barra ref entendeu e você consegue indexar inclusive só fazer uma alteração aqui no que eu fiz agora barra c porque eu coloquei barra c mas não é é barra ref ele vai referenciar de forma melhor porque pra cada pra cada modelo pra cada template às vezes ele muda entendeu mas são poucas alterações ninguém altera muita coisa não altera o comando ok só que esperar compilar aqui tá demorando geralmente não é assim não deixa eu ó agora ele referenciou de forma certa sessão 1 a sessão 1 a introdução entende então ele tá fazendo referência cruzada a partir desse comando c ref no template que eu mostrei pra vocês no slide que é o sbc que seria isso aqui o formato de referência cruzada dele é o barra city também assim como a maioria dos templates que eu já já vi também então isso aqui é um modelo que você é referência cruzada você dá o barra c ref e referencia o id da sessão é justamente informada nesse código aqui barra label quando você dá o barra label como se você fosse criar um id pra qualquer informação informação dentro do artigo outra coisa importante aqui é que esse label não pode estar separado não pode estar assim ele tem que estar junto daqui depois logo que você fecha as datas tem que colocar ele aqui pra o copilador entender que faz referência sessão de introdução então quando você for referenciar qualquer coisa dentro do artigo você tem que fazer isso aqui então barra label e referenciar ele a partir do que você coloca dentro do label está escrito aqui e aqui como eu já disse são referências cruzadas são ilumas referências cruzadas que ele usa dentro do texto é aqui a próxima sessão normas pra submissão que seria essa linha aqui aqui ele faz um texto comum texto normal esse esse barra emp em ph aqui ele deixa a letra desse texto desse tipo aqui texto livre que seria meio decaída tá é comando simples aqui toda o conteúdo aqui de novo barra i e aqui o barra ref que é um comando muito interessante tá esse barra href é pra referenciar algo dentro do artigo ou referenciar algo de fora do artigo então por exemplo deixa eu só procurar aqui no documento bem aqui então ele é justamente pra você criar um link você referencia algo externo ao documento você cria um link dentro do pdf dentro do código então por exemplo quando eu com esse barra ref quando eu clicar eu mexer o mouse dentro desse licença creative commons seria isso aqui ele vai me formar um link ó se eu clicar ele vai ele vai pra outra área entendeu então com esse comando você consegue fazer links dentro do documento você dá barra href aqui você coloca o endereço do link aqui você coloca a palavra e vai conter o link seria essa aqui interessante que quando você baixa o pdf isso também se estabelece também se compõe como eu já disse é uma ferramenta de produção de documento muito produtiva e aqui todo outro conteúdo que tem da seção aqui de novo barra ref dessa vez ele dá o barra ref nessa palavra work site que está aqui então você tem um link aqui e aqui ele começa isso aqui que seria o quote seria isso aqui esse quote é como se fosse pra ele citar alguma coisa que já está escrita por exemplo ele citou aqui uma lei então a partir desse comando ele entende o compilador entende que o que está escrito dentro do begin quote e desse end quote aqui é uma citação de alguma fonte externa entendeu então você tem o título e aqui você tem o barra field que é quando ele cita a lei e o ano da lei e essas informações então vocês podem ver são formas bem simples você dá comandos simples pro compilador entender o que é pra ele fazer aqui você tem mais texto aqui o ep de novo que é pra deixar não é itálico mas é uma letra meio decaída tá que foi interessante pro autor né aqui o barra que eu fiz seria pra sessão 1 aqui e aqui o subsection tá como eu falei pra vocês isso tem três comandos pra sessão eita deixa eu dar o que eu fazer aqui três comandos pra informar a sessão que é o bar section e aqui dentro do acho que você informa a sessão eu vou colocar aqui látex você tem o bar sub section que você informa a subseção dentro da sessão de látex então por exemplo minicurso e pra criar outra sessão dentro dessa sessão você dá o bar sub sub section tá e você coloca aqui o nome coloca type por exemplo melhor text né pra ser mais mais cabível o assunto então você tem a sessão a sub sessão é a sub sub sessão eu vou compilar aqui pra ver como é que fica vocês querem de forma visual ele criou aqui a sessão látex a sub sessão minicurso a sub sessão minicurso e a sub sessão text então ele faz a referência dos índices de forma automática se eu alterar ele vai fazer de forma automática são os três comandos que você utiliza pra fazer sessões tá e aqui ele inicia uma sub section código de conduta e voas práticas aqui ele dá de novo label ou seja ele forma o compilador que essa sessão tudo que tá escrito dentro dessa sessão aqui ela vai se chamar pro compilador sec conduta serra traça o conduto tá então em qualquer parte do texto eu posso fazer uma referência cruzada eu posso referenciar de novo essa sessão a partir do barra cref como já expliquei pra vocês cref aqui aqui ele coloca inúmeros inúmeros links né pra poder clicar por exemplo isso aqui que seria essa parte aqui deixa eu só me situar aqui às vezes isso se perde mesmo aqui seria esse link aqui outros links também que ele coloca isso aqui isso aqui esse aqui e aqui mais texto mais texto e aqui outra seção seria formato do manuscrito que é essa seção aqui ele faz automaticamente e logo abaixo o texto esse barra látex aqui ele só é pra informar pro código que a palavra látex é escrita dessa forma aqui o comando próprio do látex tá pra escrever a palavra dessa forma aqui que é o símbolo do látex tá aqui não sei se vocês já leram alguma coisa mas esse template aqui ele só informa as informações padrões do que deve ser escrito por exemplo aqui ele informa que o o o limite de palavras é de 5 belas de palavras então o documento tá limitado a isso essas coisas aqui ele faz outra referência que é aqui por aqui acho que é aqui a referência que é aqui outra subsection que seria formato daqui ele apresenta aqui ó aqui da barra text que é outro comando também pra é pra escrever o text da forma que ele é escrito é da forma que padrão que ele é escrito text tá ele tem esses comandos internos aí aqui são comandos que eu já expliquei pra vocês tá esse url aqui ele deixa eu mostrar pra vocês aqui no computador é isso aqui ó pra poder indicar o link também só que diferente do url a diferença do url pro que a gente já viu seria o hf é que o url ele 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 coloca de forma explícita no texto link você você não tem você não tem por exemplo aqui que é guardado antes da palavra ele é colocado de forma explícita no texto você consegue ver o texto aqui e clicar essa diferença é duas formas de você colocar links externos do do lado que seria o barra url que você coloca de forma explícita o link e o barra hf que você coloca é é de forma invisível o link mas que fica anacelado dentro de uma palavra e aqui o url que você esse link aqui como já expliquei cref tá esses comandos aqui pra explicar é pra colocar o btext da forma que ele é escrito aqui só pra a questão de tipografia mesmo tá ref chegou coloca pra explicar pra informar pro compilador que o bbtexto é escrito nesse formato aqui aqui outra seção pra utilização do modelo aqui são quase as coisas tá eu vou até afinar pra vocês pra vocês verem como é o btexto padrão se bem que é muita coisa aqui né depois eu vou passar rápido barra section organização de texto e aqui a mesma coisa como vocês podem ver a partir de agora os comandos que ele vai dar a gente tudo já viu por exemplo esse esse barra que é pra informar que o btexto vai ser escrito nessa forma aqui tá aqui ó o barra ref que é pra fazer o cref que é pra fazer referência cruzada no begin que é pra compilador que vai começar alguma coisa por exemplo aqui ele começa ele começa o capítulo né é o capítulo não ele começa essa sintaxe aqui tá esse é o comando que você utiliza pra fazer essa forma aqui vai escrever dessa forma aí as outras seções também então tudo se repete vocês podem ver uma outra uma vez ou outra você vai ver comandos diferentes mas a gente mais utiliza na hora de produzir artigos no lápis é o barra ref nesse caso barra cref pra fazer referência cruzada o barra label que é para criar id acessões títulos capítulos pra poder fazer referência cruzada você utiliza também é outro que eu tô esquecendo barra title né pra criar o título barra autor pra informar o autor que vai os autores do artigo do documento e tal tem o barra begin que é pra iniciar alguma estrutura no texto essa estrutura pode ser abstract pode ser introdução tá dando como errado aqui porque esse esse negócio vermelho aqui tá dando porque ele 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 viu que tem alguma coisa errada aqui que seria isso aqui eu não posso colocar começar duas coisas só uma então eu tenho que excluir isso aqui ele vai ele vai ver tá certo o abstract ele já não dá erro mas o begin que é pra começar alguma estrutura dentro do texto quando você começa você tem que terminar tá e outras como a gente já viu tem muitas outras aqui também que eu não vou lembrar agora mas são padrões eu vou explicar no slide adiante os comandos que você vai utilizar pra poder criar seus documentos aqui outra exceção e da barra label também aqui ele começa de novo essa sintaxe aqui aí já tá pra cá isso aqui aqui vai embora cara aí eu vou passando rápido aqui mas ele não foge muito do que já foi escrito ele utiliza quase o comando diferente desse verb que começou a aparecer aqui que ele já é utilizado pra colocar deixa eu só copilar aqui pra mostrar pra vocês pra colocar a palavra nesse formato aqui então meio que ele faz uma lista entendeu então são comandos simples nada muito se repete não tem muita coisa muito nova nos comandos o documento ele segue o padrão entendeu vocês vão perceber muito isso por exemplo esse barra item aqui ele serve pra listar algo então ele fez barra begin item 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 serve pra fazer listas vou mostrar pra vocês aqui então lista ele criou lista falou que o item 1 é o exemplo 1 que o item 2 é o exemplo 2 que o item 3 é o item 3 então ele faz isso de forma automática aqui ele cria listas que é o restante do artigo do documento só ver se tem esse documento aqui tem tá tá aqui uma imagem uma imagem boa só ver se eu acho o documento que tá isso aqui ó aqui ele já criou uma sub sub stack que já fica assim segura as tabelas tá aqui esse código aqui ó é o código padrão pra você informar uma imagem dentro do látex tá e agora eu vou entrar eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz como é que a gente importa algo pra dentro do ambiente do látex pra dentro do projeto porque o que vocês estão vendo aqui nessa parte lateral é todo o projeto então por exemplo essas coisas aqui ó por exemplo esse arquivo aqui .lbx .lbx .text .cfg .bib .pdf .text .todos .todos .tos .s parâmetros .tos .s parâmetros no que está escrito no documento. Então, como eu estava falando, você precisa, tudo que você for colocar, por exemplo, imagem, gráfico, tudo, tudo que você for apresentado no documento, você vai ter que colocar aqui, aqui nesse documento geral aqui. Aí, por exemplo, essa imagem aqui. Eu vou explicar passo a passo com a gente pode curtir agora. Então, como ele fez para colocar essa imagem aqui. Ele começa, como vocês podem ver, faz o barra begin. Quando ele começa, ele também termina, ele começa uma figura, ele forma aqui. E esse htbp, ele serve para centralizar a imagem. Ele dá o barra centering, que seria para centralizar também. E ele começa uma mini página, que seria como se ele fosse informar para o compilador, que vai criar uma bound box aqui do lado. Ele carrega o pacote de gráficos, e ele informa que o tamanho da imagem vai ser padrão. Aqui, nesse barra caption, ele cria um label para a imagem, que seria esse aqui. Então, quando você dá o barra caption, você dá o label para a imagem, porque todo documento você tem que referenciar. Todo documento você tem que explicar. Por exemplo, você vai colocar o nome da imagem. Então, imagem A. Aí, quando eu for recopilar, ele vai colocar o nome da imagem, que seria a imagem A. Aqui, o barra label, como vocês já viram. Ou seja, com esse barra label, o que está dentro do barra label vai ser o ID da imagem. Então, a imagem, a partir do texto, vai se chamar dessa forma. Então, toda vez que você for querer referenciar a imagem, você vai colocar barra, barra CRF isso aqui. Por exemplo, as figuras, que seria essa parte aqui debaixo do texto. Se eu quiser referenciar essa imagem, o que eu vou fazer? Vou colocar o barra CRF, entre aspas, e colocar o ID, o label, o ID da imagem. Ele vai referenciar o texto. Aqui, ó. As figuras, as figuras, aí ele coloca a figura U, porque ele referencia aqui. Nesse caso, para ficar melhor, eu deveria apagar aqui. Ele já referencia automaticamente. O caso seria A. que está no plural, né? Mas o que eu quero que vocês saibam, que você consegue referenciar qualquer coisa dentro do artigo a partir do label. Entendeu? Você consegue fazer referências cruzadas a partir do label. Então, voltando aqui. Ele dá uma source, que seria a fonte. Isso aqui a gente utiliza para colocar a fonte da imagem. Quando você vai fazer o documento, você pega muitas imagens, o gráfico, que você pode pegar da internet, você tem que, para tudo que você for colocar de forma externa, que você não cria, você tem que citar o autor ou a fonte daquilo. Então, você cita com esse código, barra source, e ele forma o código aqui. Aqui, você termina o bodybox aqui e termina a figura. Esse código é o código padrão para poder indexar figuras, tá? Agora, eu só quero ver se eu acho aqui tabelas. aqui. Elion? Oi. Aquele centering, ele não funcionou, né? Porque a legenda da figura ficou um pouco torta em relação a ela. A legenda da figura? É, tipo, esse centering, ele seria para centralizar, né? A figura em relação à legenda dela. É. Mas, às vezes, se não centralizou, é porque o template é dessa forma, entendeu? Ah, perfeito. Eu vou só falar com a exclamação aqui para o que acontece. Porque quando você dá essa exclamação, você força, a imagem vai ficar no meio, tá? O ponto de exclamação serve para forçar, a imagem vai ficar no meio. A mesma coisa porque mudou nada para o que ela já está, né? Mas é isso, cara. Esse centering não ficou centralizado porque naquilo dos pacotes e no que está definido aqui nesses arquivos é que o label da imagem, a legenda da imagem, ela deve estar dessa forma, entendeu? Entendi. Obrigado. Tá. Eu vou deixar a tabela para a próxima aula porque eu vou ter que entrar, explicar um pouco mais para vocês. É um pouco complexo, tá? Mas, tipo assim, por exemplo, essa tabela aqui, vocês estão vendo aqui que pode ser um pouco confuso, mas isso aqui vocês não vão programar, tá? Vocês não vão fazer isso aqui de zero. Existem softwares que fazem isso automaticamente. Você faz a tabela de forma natural, como se fosse no Excel, e transforma para o código. E você só exporta para cá, tá? Nós vamos explicar mais isso na próxima aula. A mesma coisa você faz com fórmulas matemáticas, por exemplo. Quando você vai utilizar fórmulas matemáticas no TAC, se você tem que utilizar códigos também, entendeu? Só que você não vai precisar criar, você não vai precisar fazer esses códigos na mão. Você vai pegar o software que faz a conversão automaticamente, só vai jogá-lo num documento. Quando você vem para o LAT, eu imagino que você não quer ter trabalho, entendeu? Então, você não vai precisar conhecer toda a sintaxe, você não precisa disso. Até porque tem coisas que facilitam muito. Por exemplo, para criar tabelas assim, eu não vou precisar criar toda essa estrutura. eu vou só utilizar um software que faça essa conversão e tem números. Eu vou falar para vocês na próxima aula, vai ser na sexta-feira. E até terminando isso aqui, eu não posso entrar nesse método, porque vai demorar um pouquinho. E aqui o restante do artigo. E eu acho que eu vou ficando por aqui. A próxima aula, eu vou criar um documento com vocês do zero e vou explicando de forma mais detalhada o que seria cada coisa. Tipo assim, eu vou direto a um ponto. Então, eu não vou criar tabelas direto no código. Eu vou ir para o software e vou exportar do software. Vocês vão ver que é bem simples, bem simples. Vocês não vão ter trabalho de fazer isso aqui, porque é confuso. Isso aqui visualmente é nada agradável. Vocês podem ver que seria essa tabela aqui. Não, não é essa. É essa... Deixa eu só ver aqui onde é que está. Essa tabela aqui, o código dela é essa aqui, não é nada muito agradável. Então, vocês não vão precisar fazer isso aqui. Vocês vão pegar a pronta a partir de um site que vai fazer a conversão automática. A mesma coisa para fórmulas de matemática, entendeu? Então, é assim, cara. O que eu quero que vocês gravem é que látex é uma forma de facilitar a tua vida na hora de produção de documentos, entendeu? Eu só fiz um parâmetro geral nessa aula. Eu mostrei o documento para vocês para vocês verem como é que é a linguagem, como é que é a interface, como é que você faz as interações, como é que você compila, mas os detalhes eu vou dar na próxima aula, que eu já vou criar um documento para a gente produzir junto e vou explicar para vocês como é que funciona na prática mesmo, na prática fazendo na hora. Então, é isso. Tem alguma pergunta, cara? a próxima aula vai ser sexta-feira? É, sexta-feira. Tá, ok. Mesmo horário, sete até oito e meia, hoje porque atrasou um pouquinho. Beleza. É isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. eu vou dar sequência sobre o conteúdo. Nessa aula eu irei falar um pouco mais sobre as referências, como você indexa as referências, a partir do padrão BITEX, como você faz para inserir tabelas dentro da ocorrência, como você faz para inserir gráficos, figuras, que a maioria dos documentos necessitam, né? E dar algumas dicas sobre o uso e também vou construir, como eu falei na aula passada, construir um documento do zero para poder torná-la mais dinâmica. Então, vamos começar a partir das referências, todo o documento, sobretudo o artigo, o manuscrito, você precisa colocar referências para poder embasar seu artigo e criar uma base para os seus argumentos e no Overleaf você faz isso a partir do padrão BITEX. O padrão BITEX é um formato de referência que a maioria das revistas usam para poder padronizar o conteúdo de um artigo. Então, dentro do BITEX é um formato comum que você pode abrir dentro do arquivo BITEX, TXT. Aqui embaixo tem um padrão BITEX que seria que contém as informações básicas do artigo que você necessita poder referenciar, né? e com o BITEX ele tem diversas vantagens. Você administra a lista de referências, ou seja, com ele você armazena os autores que constituem o artigo, você tem também o jornal, o título do artigo, o ano, o volume, o número, o dói, como se fosse um ID que o artigo tem. Ele foi criado em 1985 por Leslie e as referências estão curtidas dentro de uma pasta bíblia. Eu vou mostrar isso depois, diretamente no verniz. E esse comando aqui é o comando que você usa para referenciar o BITEX e eu vou explicar para vocês agora como é que você faz para exportar o artigo BITEX de qualquer artigo. Quando você vai procurar uma referência ou previsar seu documento, você tem que primeiro ir no Google Escola, ou qualquer outro indexador acadêmico. Então, vamos supor que eu vou no Google Escola aqui e preciso referenciar o artigo do meu documento. por exemplo, essa pesquisa aqui, acessibilidade do metaverso, que é o conteúdo restrito dentro da gamificação de jogos. Então, vamos supor que eu vá usar esse artigo aqui para embasar alguma teoria, algum argumento, algum contra-argumento que eu usei dentro do meu documento. Então, eu venho incitar aqui e aqui ele já dá o padrão Bibitex aqui embaixo. Veja, você tem outros tipos de formas de citar aqui, como esse aqui, como esse aqui, mas eles são formas abreviadas de citar. Com Bibitex você tem informações mais completas do artigo. Quando você clica, você tem aqui o arquivo Bibitex, como eu já falei, ele é um arquivo simples, txt, só que ele contém mais informações sobre a referência. Então, essa é a estrutura de padrão Bibitex, você tem o arroba article, você tem, primeiro, aqui é o id do artigo, aqui você tem o título do artigo, o autor, ou autores, o jornal, e aqui o ano dele. Esse Bibitex, ele veio com poucas informações, mas tem uns que são imensos, sabe? Tem muita informação sobre o artigo. Então, esse Bibitex aqui, você consegue exportar diretamente no Overleaf e a partir dele você faz referenciar seus artigos. O próprio Overleaf, o próprio Bibitex, eles recomendam você usar o Bibitex como fonte de referência, até porque são informações mais completas. Eu vou mostrar para vocês depois como é que você faz para colocar essas referências dentro do Overleaf para poder referenciar no documento, tá? Então, voltando aqui, se for eu perder o raciocínio, é o que eu já falei. Então, funciona da seguinte forma, como eu já falei na aula passada, para o Bibitex, o Latex, ele é uma linguagem de marcação. Então, é nada mais ou menos que uma linguagem que você usa para formatar textos. Então, você tem comandos, você tem lógica de programação básica, só que não é nada muito de outro mundo, então, você consegue aprender de forma rápida e prática. Aqui, eu vou explicar o processo de como o Overleaf é o lado que se referencia aos artigos, tá? Eu acho que é interessante comentar sobre isso. Aqui, você tem o código fonte, que é aquela parte do lado esquerdo do Overleaf, que contém toda a estrutura do texto. O compilador é o cara que vai ser responsável por, como já disse o nome, compilar o texto, vai ser responsável por transformar o que você tem como código em documento, então, aqui é o código fonte, essa parte daqui, você tem todas as informações e, como eu já falei na ano passada, você consegue referência aos artigos a partir do barracite. Então, barracite, arte 3, esse arte 3 aqui é o ID do artigo, esse ID do artigo, ele é justamente essa informação aqui, que está bem aqui, é o que vem primeiro do padrão imbitex, então, isso aqui é como se fosse um ID para o compilador identificar a referência e referenciar no artigo. Então, por exemplo, se eu fosse referenciar especificadamente esse artigo no código fonte, eu terei que colocar no lugar desse barracite, aqui é o start 3, aquele nome, entendeu? Para ele poder referenciar de forma correta. Então, voltando aqui, aqui é o código fonte, o compilador ele identifica que tem uma referência que é a partir do comando barracite e ele vai a partir do comando barbibigraphy e aqui tu coloca o nome da pasta que vai conter a pasta bibi. Essa pasta eu vou mostrar para vocês agora aqui. Por exemplo, aqui o artigo, esse artigo aqui, eu acho que inclusive eu já dei que sei. Aqui, por exemplo, você tem as pastas, como já havia comentado na última aula, as pastas do projeto e dentro da pasta das referências você tem a pasta do bibi, que é essa pasta aqui. Você pode facilmente encontrar ela com o .bib. Toda pasta que tem o .bib você vai contê-la as referências. Como vocês podem ver, esse é o artigo já pronto. Aqui já tem todas as referências do artigo, são números como vocês podem ver. E são todas padrão bibitex. Aqui nessa pasta é uma pasta .bib, você consegue abrir ela com o .txt, com o bloco de notas comum. E aqui você contê-la todo o revalidado de referências. Então, é a partir daqui, nessa pasta que o compilador vai buscar os artigos. Então, ele vai na pasta primeiramente, ele analisa o comando barracite, ele vai na pasta que contém o .bib, que é essa aqui, que contém todas as bibliografias, todas as referências do teu artigo, e a partir disso ele compila e joga no texto. Essa numeração aqui já é a referência. Entendeu? E ele faz a operação de forma automática, ou seja, você não precisa necessariamente ir colocando os índices de referência. Isso dá pouco de trabalho, principalmente se você fosse fazer isso no Word. É cansativo, é árduo, você ficar mudando as referências, mudando as referências. Aqui não, ele faz de forma automática. Você precisa indexar o .bitex da pasta .bib e colocar no código barra site e colocar o ID do artigo, que é aquilo que contém dentro do padrão .bitex e ele vai automaticamente identificar o artigo que está contínuo da pasta .bib. Entendeu? O ponto importante de se alientar é que esse nome aqui, que seria o nome da pasta, ele não pode estar errado, senão o compilador não vai ter como encontrar a pasta que tem o .bib. Então você tem que colocar a informação correta para poder não dar erro. aqui há alguns comandos comuns que você pode encontrar na hora da formatação de texto e na hora de criação de documentos. O primeiro comandão de package, como já foi falado na aula comum, ele serve para você importar pacotes extras para o overleaf, para o latex, pacotes extras que vou conter, por exemplo, informações de imagens, padrões de tipografia, o próprio template, informações que vão em conjunto construir o documento da forma que você deseja, da forma que você importou. O próximo comando é o barra e-mail que você usa para colocar o e-mail no artigo, o seu e-mail, suas informações pessoais, barra newline que é para pular uma linha ou começar uma nova linha, barra newpeixo que é para você pular uma página, barra centering, barra galalha para você centralizar, esse barra centering para você centralizar o documento, esse barra full de noite serve para colocar índices do documento, então você consegue por exemplo colocar os índices de forma automática no látex, então você dá o barra full de noite e entre as aspas você coloca o que você quer referenciar, geralmente você referencia um site alguma informação, você coloca dentro dessas aspas e ele automaticamente vai colocar o índice da palavra que você deseja e automaticamente também colocar o rótulo lá embaixo, eu vou mostrar isso melhor para vocês quando eu for para o verif criar o documento, tá? Aqui é o barra site, como já ouviu falado, para citar, referenciar documentos, esse barra ref aqui ele é semelhante ao barra site, só que esse barra rep ele serve para você fazer referências cruzadas, geralmente quando você quer citar em alguma parte do texto alguma sessão, alguma figura, algum gráfico para poder orientar o leitor durante a sua leitura do texto. Então, o próximo comando também é o barra bibliográfico, que é aquele comando que você usa para informar para o compilador onde está contido a pasta que contei os bibliotecs, que seriam essas referências, como eu já mostrei na usada anterior, o barra label, eu também já mostrei nas usadas anteriores, que serve para você criar um ID, criar uma referência para alguma informação do seu texto, como por exemplo uma sessão, uma figura, um gráfico, e você consegue resgatar essa informação em qualquer parte do seu texto. Barra section aqui para criar uma sessão, barra subsection que é para criar uma subseção, e subsection para criar uma sessão dentro de outra subseção. resizebox que é para você, esse comando ele é muito usado em imagens, só vale salientar que eu esqueci de colocar o barra aqui, mas todos esses comandos eles tem barra na frente, para não informar os dados, eu esqueci. Então, por exemplo, aqui é barra resizebox. Como eu já disse na aula passada, é todo o comando que o compilador vai interpretar, ele vai ser seguido de uma barra. Então, para você informar que o compilador tem que interpretar, terminando o código, você tem que colocar a barra. Então, o subseizebox ele é usado muito em imagens para você redimensionar a imagem dentro do texto, por exemplo, se você quiser uma imagem mais alta, uma imagem com tamanho menor, aqui, logo abaixo, você tem padrões de formatação de texto, como texto barra texto BR, que é usado para colocar os textos em negrito, então, o que vai conter dentro das chaves aqui, é o texto que você quer que seja escrito em negrito, logo abaixo tem o texto em ponto I, que é para colocar a fonte em padrão itálico, a fonte do seu texto, o text WIT, que é para configurar de forma manual o tamanho da letra, da fonte, o barra parágrafo, que seria para criar o parágrafo, como o nome já diz, barra capture, que seria para criar o capítulo, e o barra table of contents, esse comando aqui é para criar sumários, quando você, por exemplo, vai fazer um livro, fazer, sei lá, fazer um, esqueci o nome do documento, o relatório, por exemplo, você usa esse comando para criar sumários e poder orientar o leitor na leitura, né? Então, esses são alguns comandos que vocês geralmente vão usar na hora de criar seus textos, formatar seus documentos, tá? Aqui, é outro comando comum que vocês vão ver muito, que seria o barra begin, que seria o começar para o compilador, ou seja, quando você der esse comando, você está indicando para o compilador que ele deve começar uma instrução a partir de agora, essa instrução geralmente é uma estrutura, como, por exemplo, o abstract, uma tabela, uma figura, uma equação, entendeu? E como já vi comentando ela passará também toda vez que você começa uma coisa, você tem que terminar e a mesma coisa você tem que fazer no código. Como vocês podem ver, você tem o barra begin, que é o começar e o barra end, que é para terminar. Se o compilador consegue entender onde você termina determinado texto ou estrutura ou código, onde você termina, tá? Dentro desse begin, você pode começar inúmeras coisas, essas comandos são alguns deles, como você pôr, por exemplo, o numerante, que seria usado para você enumerar, como já disse o nome, enumerar textos, enumerar qualquer coisa que você queira dividir e enumerar, né? Então, você tem o próximo, o item is, que seria para você listar determinada informação, o center, que seria para você centralizar, como já deu o nome, o barra begin table, que seria para você iniciar uma tabela, alire, que seria para você iniciar uma estrutura, geralmente é usada em equações, que vai ser seguida por múltiplas variáveis, então, com o alire, você consegue criar uma lista de coisas, entendeu? O barra figure, que seria para você iniciar uma figura, barra equation, que seria para você iniciar uma equação, tab biograph, que seria para você colocar alguma referência ou indexar alguma bibliografia, tá? E o que é muito comum é o barra bguia abstract, que você informa para o compilador que você está começando o abstract do seu documento ou o resumo, né? Então, esses são alguns comandos que vocês vão utilizar muito na hora de fazer documentos no Overleaf do Látex de modo geral. A partir de agora, eu vou começar a explicar para vocês como é que você faz para colocar fórmulas de matemática dentro do Látex, tabelas, e, seguindo disso, eu vou construir um documento com vocês para aplicar tudo isso na prática e dar algumas dicas, inclusive de leituras que você poderá fazer para aprofundar seu documento caso seja necessário no Látex. Então, aqui, para formulações matemáticas, você vai dar o barra bguia equation, é bem intuitivo, você vai começar uma equação, o barra bguia começar entre aspas equation, então o compilador entende que você vai iniciar uma equação e logo abaixo você coloca a equação, tá? E ele compila dessa forma aqui, esse é o código, tá? E o resultado final vai ser esse aqui, após a compilação, tá? A mesma coisa aqui embaixo, tá? Ah, uma coisa importante ressaltar é que ele numera automaticamente também a equação, isso é importante porque, por exemplo, vamos supor que você coloque uma equação no texto e queira referenciar essa mesma equação no texto corrida abaixo, então você consegue referenciar ela pelo ídolo, você não precisa repetir a equação de novo para não tornar o texto cansativo, né? Então, o próximo comando aqui seria para equações sucessivas, então você consegue enumerar várias equações, para isso você não usa o barra equation, você usa o barra barra begin aligner, né? Então você vai colocar duas equações e vai automaticamente também enumerar elas, são comandos simples que você pode ver bem intuitivo, como a gente disse no começo do curso lá do Sinal Difícil, mesmo que você não sai a programação, você consegue entender o que está sendo escrito, né? Vamos para o próximo aqui. Aqui são outros exemplos também, por exemplo, para referenciar um exemplo lá, a segunda lei de Newton, né? Aqui é o comando que você utiliza e aqui é o resultado. Esse, como você pode ver, ele colocou entre aspas, ele deu barra vec, esse barra vec, ele serve para indicar para o compilador que a próxima letra subsequente será um vetor, então ele coloca um símbolozinho de setinha aqui, que matematicamente falando, seria para informar que aquela variável é um vetor, então ele segue fazendo isso, então a força é igual à máxima da aceleração, né? força é um vetor, aqui de forma semelhante, a tamanho é um vetor, que seria a aceleração, né? A mesma coisa aqui, só que a Isa usa o barra bet bf, esse barra bet bf é para deixar as letras ou variáveis em negrito, tá? Então ele consegue deixar as palavras em negrito, e aqui logo abaixo uma fórmula mais complexa, né? Você dá o barra bq, esse barra left é para iniciar alguma estrutura no lado esquerdo, por registro do nome, left esquerdo em português, e ele inicia uma chave, né? Aqui, como está escrito, então esse comando aqui, barra left, barra chave, é só para colocar essa chave aqui no comando, tá? E assim ele segue, barra left, aqui o colchete, seria esse aqui, né? Barra left, agora parênteses que seria esse aqui, e esse barra frac é para iniciar frações, então no primeiro chaveamento ele coloca o numerador que seria o e no próximo o denominador. E assim ele segue a equação, ele dá o mais u que seria isso aqui, barra right que agora vai ser fechado o colchete do lado direito, então ele dá o barra right colchete e assim ele segue a equação até o final. Eu não vou entrar muito em detalhes agora porque vocês vão ver que vocês não vão precisar construir esses códigos, tá? Eu vou mostrar o site posteriormente que você consegue fazer isso de forma automática, você só escreve a equação e ele formata no padrão lático, e você só vai apenas colocar no overnive. É aqui, é só para vocês entenderem como é que funciona a sintaxe, então aqui para exemplificar essa letra grega aqui, que é o alfa do overnive, você tem que dar esse comando aqui, da mesma forma, o gama, você tem que dar esse comando aqui, esse aqui que é o é o tele, que é o gama, é um outro tipo de gama dentro da literatura grega, você dá esse comando aqui, aqui o delta, aqui o epsilon e aqui o sigma, que seria o somatório. Aqui é uma tabela de símbolos que você pode utilizar, são comandos simples, vocês podem ver barra beta, barra epsilon, barra eta, barra taiona, que mostra essas letras direitos que são muito usadas nas formulações matemáticas. Aqui são outros símbolos também matemáticos, aqui você tem mais, menos, divisão, são comandos simples, como vocês podem ver, eles são bem intuitivos, por exemplo, para colocar divisão é barra div, que seria via de divisão, para colocar bastante barra star, barra cap, então são comandos bem simples. Eu posso passar essa slide depois para vocês verem melhor. Aqui são alguns símbolos também, como por exemplo esse símbolo de setinha, esse símbolo, outro símbolo aqui que seria matematicamente falando, é uma implicação à aula, e aqui são vários tipos de seta que você pode colocar, que você pode utilizar nas suas formulações matemáticas. Aqui também são símbolos, como por exemplo, o somatório, a integral, produto, a integral de densidade e outros comandos também. Agora eu vou mostrar um software para vocês que vocês não vão precisar fazer esses códigos aqui que eu havia mostrado. Como é que esteja bem fácil, eu pretendo facilitar o máximo para você. Então, esse site aqui ele faz de forma automática, você escreve o que você quer, a fórmula que você quer e ele transforma em látex. Eu vou mostrar agora o site aqui. É isso aqui. a aparência do site é esse, é bem simples, inclusive foi criado em PHP, que é uma linguagem de programação. E aqui você consegue formular, escrever a fórmula. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, sei lá, colocar a equação que hoje em dia é considerada a mais bonita da matemática, mais formal. por exemplo, e, que é o euler, elevado a i, que é uma variável, e o pi, o número pi. O número pi você encontra, esse eu acho, o número pi ele está aqui. Então, deixa eu só colocar aqui, ele vem meio aqui, então, o pi. E ele já dá um comando, barra pi, que é para colocar o pi. Então, mais, mais um, que é igual a zero. Essa é a famosa equação, é a famosa equação de euler, tá? Então, aqui ele mostra o código, é esse código que você vai colocar no overleaf, lembrando que isso aqui é uma fórmula simples, tá? Mas, quando vocês forem trabalhar com documentos mais complexos, vão ter fórmulas monstruosas, tá? Então, você vai precisar dar o auxílio dessas ferramentas aqui. Aqui ele mostra o código, e aqui ele mostra como vai sair, tá? Então, você tem que apenas copiar esse código no overleaf, tá? Aí, só para mostrar aqui, eu vou colocar, copiar aqui, e, e colocar no, no, eu não vou, eu não vou mexer nesse documento, porque, mexer no, ou não, não pode mexer agora, Mas, eu vou entrar no outro documento aqui, só para mostrar. tá? Aí, por exemplo, eu vou colocar aqui, então, eu vou dar, primeiramente, toda vez que vocês forem começar uma equação, vocês têm que informar para o compilador que é uma equação, então, tem que dar o barra, pegui, abre aspas, equation, então, ele já mostra aqui, então, você não precisa escrever tudo, só você clicar, ele já vai, colocar automaticamente, barra pegui, barra e, e aqui você copia a equação, tá? E quando você recopila, ele faz as cores de forma automática, ó, surgiu a equação aqui, tá? Então, só para mostrar para vocês, eu vou recopilar aqui de novo, e, voltando aqui, agora eu vou falar sobre tabela, a tabela segue a mesma lógica, tá? Vocês não vão precisar, é, fazer os comandos, mas eu preciso mostrar um pouco, rapidamente, como é que funciona, né? Para vocês não ficarem totalmente perdidos, também, no que está sendo processado, no que o software vai fazer. Então, aqui, como eu já disse, para você começar qualquer comando, inclusive tabelas, você utiliza o barra pegui, aqui nesse caso, ele utilizou o barra center, que é para centralizar a tabela, então, ele inicia o comando, barra center, para centralizar a tabela, no meio do texto. Então, como vocês vão observar, ele usa dois barra pegui, o barra pegui para centralizar, ele começa aqui, e fecha aqui, embaixo, e ele utiliza o barra pegui para tabular, esse barra pegui tabular, ou barra pegui table, serve para tabular, e para criar tabelas, o próprio nome já diz. Esse resize box aqui, só para comentar, ele serve para, é só ajeitar a tabela, para formatar a tabela mesmo, tá? E aqui, ele dá o barra pegui tabular, ele abre aspas e coloca c, 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 esse c serve para indicar quantas colunas, a tabela vai ter, então, como são três c, aqui vai ter três colunas, ó. Ele dá o barra h line, que é para pular uma linha, e aqui ele começa a colocar o conteúdo, do que vai ter dentro da tabela. Então, ele dá o célula 1, e, célula 2, e célula 3. Esse e, ele serve para separar o conteúdo, então, você pode ver, célula 1, célula 1, ele separa o conteúdo, e vem para cá, lembrando que isso aqui, é o código forte, isso aqui é após a compilhação, então, isso aqui vai estar no texto. Então, isso aqui é quando o compilador já interpreta o código. E é bem simples, como vocês podem ver, né, esse barra, barra aqui, ele serve para pular uma linha, então, depois do célula 3, ele pula uma linha aqui, e vem para cá, e começa célula 4, célula 5, célula 6, e aqui ele termina, tá, o table, o tabular, e o center, né, aqui embaixo, segue a mesma lógica, só que agora, ele vai, você pode ver a diferença, a única diferença, é que ele vai fechar a tabela, esse comando, esse comando, você consegue fazer, colocando barra, aqui dentro das colunas, então, você pode ver, é bem intuitivo, pode, você dá o barra, C, barra, que ele fecha a primeira coluna, fechou aqui, aí C, barra, ele fecha a segunda coluna, e o C, barra, ele fecha a última coluna também, e assim a tabela fica, inclusive, mais bonitinha, né. Aqui é outro exemplo de tabela, que é mais complexa, a tabela de horário de tópicos de matemática, né, aqui ele começa a tabela, aqui ele termina, aqui ele tabula, então, aqui tem as colunas, né, barra, coluna, barra, coluna, justamente para fechar, aqui, esse barra, o barra serve para colocar esse tópico aqui, tá, da barra regalagem, para pular balinha, e aqui ele coloca todo o conteúdo, lembrando que esse E aqui, ele serve só para separar os conteúdos, então, quando você coloca E, você informa para o código, olha, aqui, a partir daqui, já é outra coluna, então ele pula para outra coluna, para colocar a informação, e aqui é o software que vocês vão utilizar para poder gerar tabelas do LATEX, tá, eu vou entrar nele agora, é esse aqui, é essa interface do software, aqui você, inclusive, pode fazer tabelas não só para o LATEX, mas para o HTML, text, tá, mas o foco aqui é LATEX, né, então, vou ficar nessa página aqui, então, aqui você coloca o conteúdo que você quer da tabela, pode ser qualquer tabela que você pode fazer, eu vou colocar, por exemplo, A, B, B, C, aqui D, E, F, G, H, I, e você criou a tabela, é só um exemplo, você pode configurar aqui para centralizar, ou centralizar aqui do lado, ou do outro lado, ou do meio, você pode colocar em negrito, aqui em itálico, aqui para deixar sublinhado, que você pode, que você pode, ver se você vai colocar a coluna ou não, e tem outras configurações aqui também, você pode configurar a tabela, o tamanho da tabela, aqui a coluna, aqui a linha, aqui a cor, se você quiser cor nessa tabela, e após você construir a sua tabela aqui, você só vai ver aqui no generate, ele vai gerar o código dessa tabela, eu vou só limitar a tabela aqui, porque eu não quero todo esse tamanho, eu quero ela 3x3, aqui, então no generate, ele vai criar o código da tabela, como vocês podem ver, é bem simples e prático, aqui você tem algumas configurações, para ele editar, só para deixar a questão, de deixar mais bonito, eu prefiro isso aqui, porque fica mais alinhado, então você só copia isso, e coloca no código, então vem aqui, cola no código, ele vai gerar a tabela automaticamente, tabela aqui, se você quiser, por exemplo, centralizar, você dá o barra center, eu vou explicar mais depois, sobre isso, quando eu for criar o documento, é só para exemplificar, então, aqui, é a questão do posicionamento das tabelas, o que acontece, quando vocês forem colocar, isso vale para imagem, vale para gráfico, tabelas, quando vocês forem colocar, algum conteúdo dentro do látex, ele pode, algumas vezes, não centralizar o documento, ou, não colocar o documento, onde você quer, isso acontece por quê, por exemplo, se você quer colocar uma tabela, no final de um texto, e esse texto, e essa tabela, tem um tamanho, tem uma dimensão, tão grande, do que a folha, do que a folha, suporta, então, por exemplo, quando você, exporta a template do látex, ele automaticamente, queira a base, então, se você coloca uma imagem, dentro de um texto, que está no final, de uma página, ele não vai, colocar essa imagem, no final da página, ele vai pular para a outra página, entendeu, e vai jogar o conteúdo, que ele, que ele, que ele, que ele sobrepôs, na outra página, para cima, então, vai ficar meio, vai ficar, vai ficar, para quem gosta, que as coisas estejam na ordem correta, vai ficar, desorganizado, só que você tem alguns comandos, que você informa para o compilador, olha, eu quero que isso fique aqui, e força com o compilador, desde a imagem, onde você quer, nesse caso, quando você tem, quando você não tem o espaço, por exemplo, ao final de uma página, o compilador, ele joga para outra página, mas ele, ele não coloca o conteúdo, que ele sobrepôs na próxima página, para a página, para a página acima, então, eu vou mostrar, mas isso, quando eu for criar um documento, nesse tipo de exemplo, mas só que eu mostrar para vocês, que, você tem comandos, para forçar, imagens, gráficos, e tabelas, ficar no local, que você queira, entende, então, algum deles, é o H, esse comando, você dá, após dar o Bigtable, então, ele é colocado bem aqui, primeiro, você tem que dar, o exclamação, que é para forçar, indicar para o código, que você quer forçar, para determinar a posição, você dá o H, que é, que você expõe o código, olha, eu quero que a tabela, fique nesse exato lugar, que ela foi indexada, no código fonte, o exclamação T, ele serve para você, indicar para o compilador, que você quer colocar, a imagem, a tabela, acima da página, ou no alto da página, o top, o B, que vem de volta, para colocar, ao final da página, o P, é para colocar, em uma folha separada, e com isso, você consegue, criar vários comandos, inclusive, combinar todos eles, quando você combina, você força a imagem, a ficar onde você quer, de fato, então, vocês vão ver muito, esse comando aqui, para forçar a imagem, a ficar no local, ou tabela, então, aqui, voltando para figuras, né, segue quase a mesma lógica, você tem o comando, para colocar a figura, nesse caso aqui, não tem, não tem um software, que você faça, de forma automática, a imagem, é bem simples, é muito simples, você colocar a figura, é essa estrutura aqui, padrão, para você colocar a figura, tá, o que você vai, mexer, é justamente, nesses posicionamentos, de tabela, ou figura, né, que é colocado bem aqui, então, eu vou explicar o processo, para você exportar a imagem, quando eu for para o documento, mas vamos supor, a partir daqui, que você já tem a imagem, exportada no seu documento, porque, para o látex, para a linguagem, ela buscar uma imagem, para poder colocar dentro, do documento, essa imagem, vai ter que estar em algum lugar, ele não vai tirar do nada, então, você tem que exportar, essa imagem para o projeto, ele vai ser exportado, nessas pastas, que estão aqui do lado, então, geralmente, o que a gente faz, é criar uma pasta para a figura, eu geralmente, dá o new folder aqui, new folder, figure, pode ser qualquer nome, figure, e ele vai criar uma pasta, e você coloca as imagens aqui, tá, e você automaticamente, tem que passar o caminho, dessas imagens, para o código, para o compilador, poder pegar, essas imagens, e colocar no documento, tá, é bem simples, então, você dá um, barra begin, figure, para informar para o compilador, que você quer iniciar uma figura, após disso, ele dá uma exclamação B, que é para, serve, como já havia comentado, no site anterior, para colocar a imagem, é, é, na parte de baixo, da página, barra capture, esse barra capture, ele serve para colocar uma legenda na figura, é, ou, descrição, alguma coisa do tipo, century, barra century, para centralizar, como o próprio nome já diz, e aqui, o barra include graphics, essa função aqui, esse comando, ele pega justamente, daquele pacote, que a gente estraga no início, que eu comentei muito na aula passada, que é aquele, use package graphics CX, então, você dá o include graphics, para poder, é, dimensionar a imagem, entendeu, então, você dá o width, que vem de tamanho, na língua portuguesa, e você iguala ele a 0.5, ou seja, a imagem, ela vai ter tamanho de 0.5, e aqui, você coloca o nome da imagem, tá, esse, 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 esse parâmetro é muito importante aqui, porque é aqui que você vai colocar o caminho da imagem, por exemplo, se eu fosse querer indexar uma imagem, é, nesse, nesse projeto aqui, como a imagem está em figura, nesse código, eu terei que colocar figura, que é o nome da pasta, barra, cat.jpg, para o código poder, ir na pasta figura, e pegar o cat, vocês podem ver, é todo um processo, né, para o compilador, poder pegar as informações, mas com o tempo, você vai se acostumar com isso, o barra lendo, como vocês já, já expliquei, ele serve para você criar uma, uma, um ID para a figura, assim, dessa forma, você consegue resgatar, fazer uma referência cruzada, a figura em alguma parte do texto. Então, vocês, primeiro, você exporta a imagem para o projeto, como eu já havia dito, exporta ela, eu vou mostrar o processo de exportação, é bem simples, você apenas dá um upload do projeto, você baixa a imagem, dá um upload do projeto, o upload é importado, para o projeto, você inicia o pacote, use package graphic.cx, como eu já havia comentado, e você adiciona o documento com esse código, e depois de você adicionar a imagem, você apenas vai formatar a imagem com esses parâmetros aqui, esses parâmetros de posicionamento. Aqui você tem as formatações, como eu já comentei, tem essa imagem aqui, essas formatações que você usa para forçar o compilador a colocar as informações, que são figuras e imagens, são tabelas, no ponto que você quer. Aqui são os caracteres que vocês vão utilizar, por exemplo, quando eu for utilizar o porcentagem, como eu comentei na aula passada, o porcentagem no código fonte, ele serve para você comentar o código, então se você só usar o porcentagem, ele não vai, o compilador não vai interpretar aquilo, porque ele entende que aquilo é o código comentado, ou seja, ele não vai, ele vai pular a parte dessa parte do texto. Eu posso mostrar isso para vocês aqui, por exemplo, não sei se tem comentário aqui nesse texto. Aqui, isso aqui são comentários, e dá o porcentagem, e o compilador automaticamente não reproduz isso aqui. Para você, por exemplo, colocar uma porcentagem no texto, você tem que dar um barra porcentagem. E como eu já falei, essa barra investida, ela serve justamente para informar para o compilador, que a partir daí, ela vai ter que interpretar. E quando ele dá um barra porcentagem, ele coloca a porcentagem no texto. A mesma lógica segue para todos os outros caracteres, comandos, qualquer coisa que você vai colocar no código-fonte. Então, por exemplo, hashtag, barra hashtag, aqui o símbolo do dólar, barra dólar, aqui o E, barra E, para colocar o, essa, 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 eu esqueci um pouco dessa palavra, desse, desse, esse caracter, mas parece que é sublinhado, né? Mas você coloca a partir desse comando aqui, e segue a mesma lógica, tá? Mesma lógica para todos os caracteres. Aqui são padrões de formatação básica, como, por exemplo, o negrito, o itálico, sublinhado, tá? O negrito, como eu já comentei, você dá ele com barra text BF, você consegue colocar o texto negrito, o itálico, barra text it, então o que você, o que tiver dentro da chave vai, das chaves vai estar, vai ser escrito em itálico, aqui o sublinhado, que é para, que é para colocar o underline, embaixo da, da letra, né? Então você dá o barra, underline, e coloca a informação dentro do, das chaves. E aqui você tem alguns comandos, por exemplo, de aspas, você dá, você aposenta isso aqui, fechar com aspas duplas, isso aqui, e enfim. Agora eu vou montar o documento para vocês, tá? Só, só, espera, é, preciso de um momento para tomar um pouco de água aqui. Vou abrir o verde, esse nome aqui. É, vou ir para a página inicial. Só um momento. Tchau. Pronto, voltei. Eu vou deixar essas páginas aqui abertas, porque está aberto, que a gente vai utilizar, no decorrer da, que é só um documento. Vou zerar isso aqui. E, eu vou, começar a criar o documento com vocês. Eu já havia falado, para vocês, começarem a criar o documento, vocês automaticamente vão pegar o template, né? O template pronto, para facilitar o processo. Então, aqui você tem vários tipos de, de, de documentos, por exemplo, jornal acadêmico, bibliografias, livros, calendários, resumos, posters, tá? Newsletter, que seria jornal. E aqui, apresentações, etc. Tem muitos, muitos templates. Você pode utilizar, eu vou utilizar o jornal acadêmico, que eu vou utilizar, tá? Vou pegar um template comum, aqui, vou pegar da, deixa eu voltar aqui, que aqui é a pesquisa. Vou pegar o padrão da SBC. SBC, Sociedade Brasileira de Computação, tá? É o, 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 o formato padrão de conferências, SBC. Tá? Você clica no template, aqui você pode visualizar o PDF, que no PDF tem todas as instruções, você pode ver o código fonte, ou abrir o template, né? Aí, para você, começar a editar, e formatar, é, você vem abrir o template aqui. Tá? Então, vamos abrir o template aqui. Ele abriu o template aqui, tá? Isso aqui, é, é, é o formato padrão, então, o que tem, o que tá contínuo nesse template, são só as instruções, do, do, do formato SBC, o que é interessante pra gente agora. Então, eu vou apagar, pra poder construir as coisas, a partir, desse template. Então, eu vou tirar, vou deixar esse título, por enquanto, eu vou tirar, o abstract, aqui, pra gente poder formatar as coisas, vou tirar, resumo, é, aqui, a versão, informação geral, isso eu vou tirar também, minha página também aqui, vou criar um documento bem simplificado, só pra mostrar, é, só pra atendar com vocês, essa questão, tá? De, de, que é esses documentos e tal. é uma ferramenta bem simples, como vocês podem ver, é bem intuitivo, vocês conseguem pegar de forma rápida e prática, tá? Eu vou apagar aqui, deixar o, cru, e vou tirar esses autores também, vou deixar por enquanto, endereço também, endereço também, não dá muita coisa não. deixa eu ficar sem nada quase, pra colocar informações, tá? Eu vou utilizar esse, esse site aqui, Lore Y, que ele é o gerador de textos aleatórios, automático, você consegue pegar textos aleatórios aqui, não tem que criar, né? Textos, não é o foco do curso, só pra mostrar a estrutura, quando você cria o documento. Aqui você consegue renomear, tá? O documento, o projeto, no caso, aqui você tem o projeto em si, as pastas, quando vocês forem, é, é, importar o projeto, mexer com o template, eu recomendo vocês não mexerem nada disso aqui, nada, porque tudo isso aqui é importante, tá? Ele já vem com a pasta BIM, pra você colocar as referências, inclusive tem algumas aqui, que ele utiliza aqui no sinal, tá? Não tá referenciado, porque eu exclui alguns códigos, mas aqui ele já vem com as referências, tá? Tá, aqui eu vou começar, aqui você tem o título, tá? Você muda o título aqui diretamente, vou colocar no curso, no curso de látex, tá? Aqui os autores, você muda aqui, isso eu já expliquei na semana passada, que esse inst1 aqui, ele serve pra indexar a instrução, que tá escrito aqui, muda um pouco do que tava, na sintaxe do template da aula passada, como já havia comentado, se você pega de template diferente, você pode ver estruturas diferentes, tá? Mas aqui é só alterar os nomes, os índices aqui, você consegue fazer de forma rápida, tá? Eu vou partir logo pro texto aqui. Tá, aqui ele começa a instrução de começar o documento, como já havia comentado, essa parte, o texto do látex, do overleaf, ele é dividido em duas partes, tem o preâmbulo, que é essa parte aqui, que você inicia as variáveis do ambiente, você prepara o ambiente pra você poder criar o documento, então nessa parte você inicia os pacotes, por exemplo, usePacksSBCTemplate, que pega o padrão de template do SPC, você inicia aqui, é o pacote de imagens, tá? E aqui, toda essa parte aqui é o preâmbulo, e aqui de baixo, depois do barra begin, é todo o conteúdo do documento, tá? Do começo do barra begin, do begin document, que é esse aqui, até o fim, ele termina aqui, então aqui ele fecha o documento, tá? Tá, então vamos começar aqui, aqui é o barra begin abstract, end abstract, que é pra você iniciar o abstract, um resumo dentro do padrão SPC, do documento, então vamos pegar o texto aleatório aqui, só pra mostrar, e vou colar aqui, isso é o que eu compilo ele coloca de forma automática, Vocês viram lá na passada, então ele já colocou automaticamente do padrão SPC aqui, que é esse padrão aqui, tá? Então não precisou formatar nada. A mesma coisa aqui, eu vou colar esse outro código aqui, esse outro texto, por exemplo, vou colar aqui, porque esse padrão SPC, ele sugere que você coloca o resumo do seu documento, do seu artigo em inglês e em português, só que eu não coloquei em português, porque é só um exemplo. então ele vai gerar automaticamente aqui a informação. E aqui eu vou começar o documento, tá? Vou pegar um texto maior aqui, pra poder iniciar algumas estruturas com vocês, por exemplo, referenciar alguns artigos, tá? Eu vou mudar esse nome dessa sessão aqui, eu vou colocar produção, vou mudar essa sessão aqui, vou colocar metodologia, tá? Vou mudar essa sessão aqui, vou colocar desenvolvimento, seria uma estrutura padrão de documento, de qualquer tipo de estrutura argumentativa. Desenvolvimento, aqui eu vou colocar resultados, isso aqui é uma sub-seção de resultados, e aqui tem uma figura de figure capture, né? Vou colocar aqui, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui resultados, resultados, porque geralmente na sessão de resultados, aqui você tem figuras e tabelas, pra poder mostrar pro suplemento, os resultados de fato, tá? Vou excluir essa sessão de imagens aqui, e a última sessão de referências, isso aqui, vou deixar assim, tá? Vou recopilar aqui, aí ele já criou. Metodologia de desenvolvimento, resultados de referências, aqui a imagem que tá indexada, justamente essa aqui, né? Vou deixar ela por enquanto aí. Por exemplo, vamos supor que eu queira referenciar o artigo, então como eu já havia dito, você vai abrir a biblioteca digital, não vamos usar o acadêmico, vou usar, por exemplo, o 3Z Explorer, que é o outro, é uma outra base de dados, de artigos, tá? Vou utilizar aqui, só esperar abrir, vou pegar esse artigo aqui, só, de exemplo. Então, você vem aqui em citties, e você exporta o bibliotex aqui do do artigo, tá? Esse processo, ele pode ser feito em quase todas as bibliotecas que você for pegar, tá? Geralmente, tem um espaço lá de citação do artigo que você consegue exportar o bibliotex, é um padrão comum, como eu já havia comentado, dentro da literatura, dentro dessa área acadêmica, tá? Então, aqui tem o padrão bibliotex, aqui tem as informações dos artigos, do artigo, você faz o download aqui, ou pode copiar, nesse caso, eu vou apenas copiar, porque eu vou só colar da pasta lá, então, eu vou copiar aqui, ele já copiou, eu vou voltar no Overleaf, e vou na pasta .dlib, vou apagar essas referências aqui, e vou colocar a referência, eu vou só dar o espaço aqui, porque esse parâmetro aqui é importante, porque esse parâmetro, é com esse parâmetro que você vai referenciar o artigo, então, vamos supor que eu queira referenciar o artigo desde esse texto aqui, então, eu vou aqui no name.tax, esse .tax informa que é aqui que está o seu código fonte, vou colocar o C aqui que faltou, então, por exemplo, vou referenciar esse artigo aqui, então, eu vou dar barra cite, vou abrir aspas, e vou colocar o meu dedo artigo, como você pode ver aqui, ele já coloca as possibilidades que eu tenho, nesse caso, é esse aqui, 9,290, ó, 9,290, tá? Então, você coloca aqui, eita, copiou tudo, não copiou, deixa eu copiar aqui, agora, você coloca aqui, e ele vai, quando eu recopilar, citar o artigo, e vai automaticamente colocar as referências aqui embaixo, então, ele citou o artigo aqui, tá? Deixa eu só dar um espaço aqui, vou operar de novo, ele citou o artigo bem aqui, ó, como vocês podem ver, o artigo está referenciado aqui, tá? Vale lembrar que, naqueles exemplos que eu mostrei no slide, a citação, ela foi com índice, né? 1, índice 1, 2, 3, isso varia de template para template, tá? Cada template tem seu padrão de referência, então, por exemplo, nesse aqui, ele coloca o nome do autor, do documento, e logo em seguida do ano, então, para cada tipo de template, cada padrão de escrita, ele vai referenciar da forma que o template diz, e é tudo de forma automática, tá? Então, ele referencia o artigo aqui, e automaticamente coloca o artigo nas referências. Então, você pode ver, é bem prático, fácil. Então, eu vou colocar outras referências aqui, vou pegar outros exemplos aqui, esse aqui, por exemplo, aqui, posso ir aqui, citar, e pegar o bibtex, né? E eu vou na pasta .bib, vou dar um espaço e vou colar aqui. E vou pegar o ID do artigo. e vou referenciar o texto, corrido, barra, sit, abro e fecho o asbas, é, com o shape, no caso, e colo o ID do artigo. Quando eu recopilo, ele faz, ele referencia o artigo de forma automática. Então, ele referencia bem aqui o artigo, e já automaticamente colocou a referência dele aqui. Tá? Aí, por exemplo, que eu queira colocar, deixar a negrita essa imagem. Então, eu vou dar o barra, text, bf, e vou colocar ele entre aspas, tá? Uma coisa muito boa aqui do Overleaf, é que quando você dá o barra, ele já mostra todos os comandos que tem no ambiente. Então, você pode explorar isso aqui, tá? E são muitos comandos. Pra explicar tudo isso aqui, eu demoraria, sei lá, dias pra explicar isso aqui pra vocês. Então, não é interessante. É interessante aqui, se vocês se interessarem de fato, vocês mesmo procurarem isso aqui, é de fácil acesso, tá? Então, são muitos comandos que tem, tá? Então, isso te ajuda, te guia durante o texto, tá? Então, vou, por exemplo, colocar uma palavra itálica, vou colocar o text e it. Então, vou abrir, fechar a conchete, e vou colocar o root, que seria essa palavra que tá logo aqui na frente. E vou recopilar. Então, aqui, text BF Loren, e ele colocou em negrito aqui, e o texto itálico, ele colocou aqui, roots, vou colocar escrito aqui, roots, tá? Então, esses são comandos básicos de formatação, de escrita, tá? Que você pode utilizar e que eu já coloquei aqui, tá? Existem sites que você tem a galera do Geralde disso, tá? Eu posso dar o para, aqui ele coloca um ponto de comando, eu posso pegar um aqui, deixa eu ver. É, não tô achando. Tá? Deixa eu ver se eu acho que não tá por aqui, mas é o cômodo que dá o, que dá o outline. Deixa eu ver se eu acho do texto que eu fiz. Parece que é barra, underline, e, poxa, deixa eu testar aqui. Não, não é. Enfim, você, a gente faz acesso a esses comandos, tá? Tem o comando para dar o underline, só que eu não vou achar aqui agora, são muitos comandos, mas, é porque eu realmente esqueci, mas, esses comandos, eles são muitos de fácil acesso, tá? Qualquer site que você pesquisar comandos, látex, para formatação, ele vai indicar, tá? Você vai achar. Então, continuar aqui. Aqui é a parte de formatação básica, de texto, Eu posso testar algum desses comandos aqui, todos vão funcionar, esses comandos que estão aqui, tá? Font note, por exemplo, eu vou citar, vou colocar um índice, eu vou citar aqui, por exemplo, barra, eu quero colocar um índice nessa palavra aqui, então, eu vou colocar barra, font note, ele já me dá o comando, e vou colocar um site qualquer, por exemplo, vou colocar esse site aqui para a criação de tabelas, e vou colar aqui, tá? E quando eu compilar, deixa eu só achar aqui, ele colocou aqui, o lore em Y, e colocou o índice 1, esse índice 1, ele faz a diferença do que está escrito aqui, e ele automaticamente colocou o rótulo do site aqui, então, você pode ver tudo de forma automática, tá? Isso aqui serve para fazer alguma referência externa, tá? Então, é assim que você coloca índices dentro do texto, o outro comando aqui, é a caption, é, é, table of contents, para ver aqui, barra, table of contents, para criar sumários, né? Deixa eu só compilar aqui, tá? então, ele vai criar o, a estrutura do sumário, então, você vai, vai colocar os parâmetros aqui, e ele vai compilar, Ele vai colocar os, 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 os comandos, ele vai criar o sumário, tá? Então, se eu compilar esse aqui, ele vai criar um sumário dentro da estrutura. Agora, eu vou, só para adiantar um pouco para o assunto, eu vou colocar algum conteúdo aqui, fazer isso aqui, vou colocar aqui, só para ficar preenchido mesmo, aqui ele já, já automaticamente deu o barra label aqui, esse barra label tem que estar junto aqui, tá? esse barra label serve para fazer referências cruzadas, então, essa, essa seção de metodologia no código para o compilador, ela vai ter esse nome aqui, tá? Então, já colocou os resultados aqui, e eu vou começar a, a colocar imagens, tá? Imagens dentro do, do, do trabalho, então, vou formatar aqui, vou colocar isso aqui, vou pilar, vou pilar, vou pilar isso aqui, vou colocar B aqui, vou pilar aqui também, vou tirar essa imagem aqui, porque eu não quero ela, deixa eu ver isso aqui, vou tirar aqui, como eu tirei a, a referência da imagem, quando eu recompilar de novo, ele não vai encontrar a imagem, então, ele não vai mostrar a imagem, então, só para mostrar aqui, ó, ele não mostra a imagem, porque ele não achou, porque eu não dei o endereço da imagem aqui, entendeu? Ele não vai achar, veja que ele não dá erro, tá? Não dá erro, mas ele não mostra a imagem. É, eu vou pegar umas imagens aqui, aleatórias, eu inclusive baixei aqui, ver se eu acho aqui, aqui, que tem umas figuras, que eu peguei de um artigo, e você vai, primeiramente, como eu já havia falado, você vai importar a imagem para o projeto, então, para você fazer isso, você vê aqui o upload, você vê aqui, para selecionar a página do seu computador, você pode simplesmente arrastar ou selecionar, eu vou selecionar aqui, vou ver aqui a área de trabalho, vou exportar, por exemplo, essa imagem aqui, o figura 4, e ele já exportou aqui, inclusive é um ponto GIF, não é uma imagem, é um GIF, mas ele vai reproduzir, eu espero, vou apagar essas imagens aqui, e aqui está a imagem, eu vou criar uma pasta, só para organizar mesmo o projeto, para não ficar imagem misturada com o BIM, misturada com outras estruturas, então eu vou colocar dentro dessa pasta de figura, apenas as figuras são gráficos, vou colocar aqui, essa figura dessa pasta, vou colocar essa aqui também, então dentro dessa pasta de figura, então quando eu for para o código, eu quero, por exemplo, colocar isso aqui, essa figura dentro do documento, então eu venho aqui, em Pax, que seria o código fonte, e coloca, como o código já está pronto aqui, você não precisa mexer muito nisso, apenas coloca o endereço da imagem, que o compilador vai pegar, o que vocês podem alterar, seria o tamanho da imagem aqui, para ficar no formato desejado, você pode pegar figuras mais grandes, ou figuras menores, então aqui você vai passar o endereço, então o endereço, ele está primeiro na pasta figure, ele já, deixa eu mostrar para vocês aqui, o bando, o verif, é que ele já dá, inteligentemente, ele já dá o endereço, então, só para, eu não vou colocar automático, eu quero mostrar para vocês, então você vai na pasta figure, dá o barra, esse barra, ele se inscreveu, o compilador que você vai entrar, na pasta, e coloca o nome do arquivo, figure, 0, 4, agora a gente dá figura, é figura, figura, 0, 4, ponto, gif, e quando você dá o recopilar, ele vai mostrar, a imagem, ah, deixa eu, é, realmente ele não mostrou, porque é um gif, na verdade, tá, deixa eu, ver se isso aqui, ó, eu não me toquei, que isso aqui era um gif, deixa eu ver o formato disso aqui, são todos gifes, né, são todos gifes, vou pegar uma imagem da internet aqui, por exemplo, vou pegar o, o site Pixabay, que é o banco de dados de imagem grátis, tá, então, por exemplo, vou pegar uma imagem qualquer, que é só para exemplificar, vou pegar isso aqui, vou baixar aqui, esse Pixabay aqui, ele é muito bom, tá, porque, quando você baixa a imagem dele, você não precisa, não tem direitos autorais, então, você pode pegar as imagens de forma grátis, tá, é um banco de dados grátis, aqui, ó, é um JPG, é uma imagem, tá, então, eu vou, excluir isso aqui, porque ele é um gif, ele não, não tem como colocar, é, formatos animados, um gif dentro de um documento, né, que é estático, vou deletar isso aqui, vou dar um upload aqui, vou jogar para cá, e ele vai, carregar a imagem, ele carregou aqui, ó, eu vou alterar esse nome aqui, porque está muito cabuloso, né, figura, figure01, e vou jogar para a pasta, então, ele já carregou a imagem aqui, como está no mesmo nome, deixa eu só ver aqui, figure01.jpg, figure, figure, então, eu vou recopilar aqui, e ele vai, mostrar a figura, automaticamente, aqui você pode alterar o tamanho da imagem, por exemplo, ela está 0.5, né, eu posso colocar 0.5, deixa eu ver aqui, você redimensiona a imagem, ó, redimensionou um pouquinho mais, eu posso colocar, por exemplo, é, vou colocar 3 aqui, 3.0, eita, não, 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 é aqui, eu acho, esses erros são comuns, tá, se você deparar com esses, com esses erros assim, colocar o tamanho maior aqui, 0.7, ele vai ficar maior, aí, a mesma coisa para a tabela, tá, por exemplo, se essa, só um exemplo, se essa imagem não ficasse do tamanho adequado, você poderia forçar ela, nesse caso, ela já ficou automaticamente, porque eu dei o HT aqui, mas eu poderia forçar, com exclamação, e ele ficaria no meio, nesse caso já está, então não é necessário, mas caso fosse necessário, você daria uma exclamação, agora para tabelas, por exemplo, aqui eu vou criar uma fórmula, por exemplo, a fórmula de, é, essa, essa fórmula de, de massa, de, do Newton, né, vou mostrar para vocês aqui, g, isso é igual, aqui para abrir uma fração, então vou colocar o mu, m2, e no denominador, r, e vou colocar o expoente, ao quadrado, então ele me gera isso aqui, a partir dessa fórmula, então eu compigo isso aqui, e jogo no código, só que quando eu for jogar no código, eu não posso jogar cru, tenho que dar o que, o barra begin, equation, né, só vou colocar aqui, equation, aqui, e eu jogo aqui, e ele já vai me mostrar a equação, ele me mostra aqui, tá, e agora para gráfico, tá, quando vocês forem, pegar gráfico, e eu, eu incentivo vocês a utilizarem, sei lá, Canva, o, o próprio, o próprio meio de programação, né, que você consegue ter mais controle dos dados, mas o Canva é um bom, porque é um bom aplicativo, para quem não, banho de programação, o Excel também, o Figma, que são softwares conhecidos, no mercado para criação de, de gráficos, né, mas quando vocês forem fazer gráficos, vocês não precisam colocar, é, no, no látex, em formato de gráfico, vocês apenas podem colocar em formato de figura, entendeu, não precisa complicar o negócio, transforma o gráfico em figura, e você coloca aqui em figura, e o gráfico, ele já vê dessa forma, por exemplo, eu vou pegar essa, essa, não tem gráfico aqui, mas, sei lá, vou ver se eu acho o gráfico aqui no Google, gráfico diferente, diferente, só tem embaixo, deixa eu ver se eu acho que tem que saber, eu vou pegar essa aqui mesmo, vou baixar aqui, a qualidade não está muito boa, mas é só para, só um exemplo mesmo, e você vai e faz o upload aqui, e o mesmo processo, tá, eu recomendo vocês renomearem, porque a imagem, ela vem com o nome meio, meio, meio estranho, então, vocês renomeiam aqui, eita, esse gráfico, ele veio com uma extensão, veio com uma extensão, ele não está em formato de imagem, esse gráfico aqui, esse gráfico aqui, esse aqui está em formato de imagem, já está pejei, aí dá o upload, joga o gráfico para cá, tá, renomeia ele, graph, coloca aqui, graph, e joga ele para a figura, aí você, referencia ele aqui dentro do texto, eu vou, aí para a forma mais fácil, eu vou dar o ctrl c, ctrl v aqui, e vou somente alterar o endereço aqui, então, graph, eita, graph, ponto, jpg, e quando eu recompilar isso aqui, ele vai colocar o gráfico, o gráfico logo abaixo, deixa eu segurar aqui, ó, entendeu? É, aqui é um caso interessante, tá, antes de eu recompilar, essas referências, e essa fórmula, ela vai aqui embaixo, entendeu? Quando eu recompilei, como essa figura, ela vem depois dessa, e não dá um espaço para cá, o que que o compilador faz? Ele joga a imagem para a próxima página, e joga o conteúdo que ela sobrepôs aqui para cima, isso acontece muito, entendeu? Foi aquele fator que eu, é o fator que eu expliquei para vocês de posicionamento, e vocês vão, nesse caso, utilizar a, forçar a posição, então, por exemplo, se eu quisesse forçar isso aqui, aí essa página vem para cá, ou deixar de formar certo, eu vou colocar o barra, deixa eu só, BP parece, e ele vai, me recomprar, vai forçar a imagem para ficar para cá, ainda está aqui, quando, quando eu estiver aqui, aí você tem que dar o, logo depois do processo aqui, do, da imagem, barra, meu, meu, e você joga, essa referência para a próxima página, então, como você deve repilar, isso aqui vai sumir daqui, ó, sumiu, e ele foi para a próxima página, que está aqui embaixo, então, no decorrer da criação do documento, vocês vão se deparar com essas, essas dificuldades mínimas, mas eles são regulados, a partir desses comandos, tá, esse comando aqui é muito utilizado, inclusive em tabelas, aqui também o meu page, você faz, você usa para pular uma página, então, como eu estava aqui, ele pula para a próxima página, vocês podem ver, não tem como essa imagem ficar aqui, porque ela é muito grande, e a margem não deixa, então, o computador automaticamente, pula para a próxima página, tá, agora eu vou criar uma tabela aqui, vou colocar, por exemplo, sei lá, ID, colocar a coluna, ID, vou colocar aqui, carro, consumação, sei lá, só um exemplo, tá, consumação, carro 1, carro 2, eu vou, é, colocar uma tabela maior aqui, eita, vou colocar aqui de novo, aqui carro A, carro B, carro C, só um exemplo para você, para gerar a tabela, que vou colocar, é, por exemplo, é, é, o litro, litro, litro agudo, 0,5 vezes por hora, depende da velocidade dele, mas enfim, só um exemplo, tá, aqui é uma tabela que eu criei, tá, como você pode ver, tá um pouco, uma formatada, eu vou selecionar isso aqui, para poder formatar, vou preencher a tabela, tá, vou colocar, vou colocar no centro das informações, eu venho aqui, coloco no centro, e é só isso que eu quero por enquanto, vocês podem explorar, esse, esse, esses comandos aqui, então quando eu der o generate, ele já gera a tabela automaticamente, eu só venho, copio, e coloco no código, então eu vou colocar aqui embaixo, pronto, tá criada a tabela, e ele já cria a tabela aqui, tá, e agora, como vocês podem ter visto, ele criou, ele criou a tabela, é, não, não está centralizada, né, então eu vou dar aqui, principalmente, um bar, HTTP, para poder forçar a tabela, de que eu quero, vocês podem ver, eu forçou, ou seja, depois do, ela, antes de eu colocar esse comando, a, a, essa fórmula, ela vinha, ela vinha depois da tabela, entendeu, quando eu coloquei esse código, ela foi para, 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 antes da tabela, como é que está escrito aqui, exatamente como está escrito no código, então eu forcei a tabela, a ficar exatamente como está escrito aqui, aí, por exemplo, se eu quiser centralizar ela, eu dou barra, BEG, ou então, mais fácil, eu posso dar aqui mesmo no código, barra, sempre, sempre, vamos ver se vai funcionar, é, não funcionou, nesse caso, você tem que dar o barra, BEG, center, e vou copiar isso aqui, trocar aqui no final, e agora ele vai centralizar, eita, não centralizou, deixa eu escolher isso aqui, ele está centralizando, eu não sei porquê, a galera lá ainda é, tá, eu acho que é isso aqui, tá, Não sei por que ele está centralizando, mas eu deveria centralizar aqui. Quando vocês forem fazer essas formatações, é só para mostrar que vocês também vão passar por isso. Às vezes vocês vão dar um comando e ele não vai reproduzir, você tem que buscar outras fontes, outros comandos, para poder forçar a tabela a ficar no símbolo. Você pode ver, não é atualmente feita de forma automática. Eu não sei porque ele não está indo aqui, mas deveria ir. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui a partir disso. Vou centralizar. Agora ficou. Não, não é configuração do template. Agora ficou. Deu barra centering aqui. Às vezes pode ser... Foi uma pergunta boa, Lucas, porque às vezes pode acontecer de esse comando não ser interpretado pelo template aqui. Então, quando eu dei um centering aqui, ele centralizou. Então, tudo certo. Então, a partir disso, você vai criar o seu documento. São coisas bem simples. Por isso aqui, você consegue materiais fáceis, rápidos e práticos na internet. Eu vou dar exemplos de materiais que vocês podem consultar para poder se aprofundar no assunto. Como a aula já está acabando, eu vou voltar aqui só para finalizar o conteúdo. Então, eu vou apresentar aqui. A partir disso, vocês podem ver o LaptX. É uma ferramenta prática, de fácil uso. Você consegue formatar, criar documentos de forma rápida. Algumas dicas aqui para vocês trabalharem com o LaptX. A primeira dica é escrever o texto, os trechos por parte e compilar trechos pequenos. Porque vamos supor que você copia o texto totalmente, faz uso das funções, dos pacotes, daquelas estruturas que eu já havia comentado, e você compila o texto só de uma vez. E quando você vê, dá um monte de erro, entendeu? E você não consegue identificar esses erros, porque são muitos. E você vai ter um trabalho muito grande. Então, o que eu indico é vocês fazerem a parte de código, colocar alguns trechos e já ir compilando. Que aí você consegue identificar os erros de forma rápida. Isso acontece para você não evitar o acúmulo de erros. E o fator importante também é você ler as mensagens de erros, que às vezes dá. E também uma dica é sempre deixar o workspace organizado. O workspace nada mais é que o projeto. Essas abas aqui, isso aqui é todo o workspace do seu trabalho. Então, por exemplo, eu criei uma pasta de figura para poder organizar o projeto. Aqui tem a pasta do Bibitex. Então, tudo que você for colocando, por exemplo, vamos supor que eu queria criar uma pasta diferente para gráficos. Então, eu criei uma pasta para gráficos, coloco os gráficos lá para poder organizar o meu espaço de trabalho. Vocês estão me ouvindo aí? Caiu aqui a internet, eu acho. Eu estou ouvindo. Tá? Tá. Então, vamos continuar aqui. A internet caiu. Aí, para de apresentar. Tá. Aí, seria importante você deixar o seu workspace organizado. Deixe seu ponto text limpo e comentado a partir do porcentagem. Então, é um costume dos programadores, das pessoas que utilizam, que fazem códigos fortes, deixar seus códigos comentados. Isso é uma coisa pessoal. Eu gosto de comentar meus códigos. É para quando outra pessoa só ler, ela entender o que está sendo escrito. Ela entender algumas coisas. Então, você comenta os códigos a partir da porcentagem. E, a partir disso, eu posso tirar algumas conclusões com vocês. A primeira delas. O LATS é uma ferramenta de produção de texto de alta qualidade de só, como já já comentado. É importante você sempre ser organizado, organizar seu workspace para evitar erros, evitar um acúmulo de erros. Também ter paciência para resolver seus erros. Como já disse, o acúmulo de erros, ele pode ser árduo para você resolver. Busque sempre soluções na internet. Tá. É um fator importante. Eu, como já disse, conselho de introdução. Então, eu não vou mencionar todos os parâmetros, todos os comandos, todas as funções que tem no LATS. Isso é uma ferramenta muito abrangente. Está um Overlif, é uma ferramenta muito abrangente. Então, é importante vocês terem essa autonomia, essa característica de alta qualidade para poder buscar soluções dos problemas que vocês estão tendo. Então, a próxima conclusão é o LATS. demanda uma curva de aprendizado. Então, você precisa ter uma lógica de programação, você precisa ter uma prática para poder aprender. Mas, a partir do momento que você aprende, que você se acostuma, isso se torna uma ferramenta totalmente útil e potente para você poder produzir os documentos de forma técnica, complexa e rápida. Então, eu vou finalizando o curso por aqui. Espero que tenha gostado. Espero que tenha explicado o que vocês tenham entendido, como funciona o LATS. As vantagens dele em relação ao Word, ao Office. E espero que vocês possam aproveitar o LATS de forma adequada para a produção dos textos e documentos. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Muito obrigado à produção da minha editoria. E eu finalizo o curso por aqui. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Lucas. Lucas, Lucas. Já saiu, cara? Só rapidinho. Oi. Cara, já ia esquecendo. Eu vou te mandar um formulário aqui, que é para você preencher, tá? Para poder informar que você participou do curso. Tá ok? Posso contar contigo? Sim, o vídeo vai ser disponível, sim. Acredito que a galera da monitoria já gravou, né? Todo o conteúdo. Esse doc que eu acabei de mandar no chat é um documento que você vai preencher, que todos que participaram do curso vão preencher para poder registrar, para poder registrar que vocês participaram do curso e poder... Frequência do curso. Frequência do curso e... Para registrar a consulta de participação, para gerar certificado. É, para poder gerar certificado do curso, isso. Lembrei agora. Então, Lucas, Cláudio, vocês têm que preencher esse formulário aí para poder criar o certificado que vai ser mandado por e-mail, tá? Muito obrigado, viu, gente? É isso. Até a próxima. Tchau.